a presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os índices de violência contra a mulher como parte da agenda de luta do Dia Internacional da Mulher celebrado no mês de março e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, a audiência com os convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa? Sr. Presidente, pela ordem, antes de compor a mesa, eu acho que nós temos aqui um dever e uma incumbência muito importante de um reconhecimento pela morte de uma ativista da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da vereadora Marielle. E eu solicito a Vossa Excelência, antes de iniciar os trabalhos, que nós façamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao brutal assassinato da vereadora Marielle e também do seu motorista, o Anderson. Colhando aqui a orientação do deputado Carlos Pimenta, a presidência concede um minuto de silêncio em memória ao falecimento de Marielle. Obrigado. 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 Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Presente conosco aqui, deputada Marília Campos, nossa companheira de luta nas pautas femininas na casa, idealizadora, não é, Marília? Da proposta de termos aqui uma comissão permanente das mulheres, das políticas públicas para as mulheres na Assembleia Legislativa. Deputada, atualmente, ela é presidente da Comissão Extraordinária, junto com as deputadas Geisa Teixeira, Celis Laviola, Rosângelas Reis, e tem também o Tadeu Martins Leite, representando a nossa bancada masculina na colaboração da construção dessas políticas. Daqui a pouco a Marília vai falar um pouquinho com a gente também, e quero aqui já convidar a compor à mesa os nossos debatedores. Quero convidar aqui o Major PM Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, comandante da Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica, representando o Coronel Elbert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Convido a senhora Renata Salazar, defensora pública da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, representando Cristiano Inéves Procopio Malardi, defensora pública-geral do Estado. A senhora Renata Rosa, superintendente de Autonomia Econômica e Articulações Institucionais, representando Larissa Morim Borges, subsecretária de Políticas para as Mulheres, da Secretaria do Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. A senhora Luísa de Oliveira Drummond, delegada de Polícia, representando Larissa Campos Salles, Maia Campos Salles, delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento ao Idoso e à Pessoa com Deficiência. Convido também a senhora Andréia Canguçu André, secretária de Mulheres do PT-MG. A senhora Isabel Araújo Rodrigues, coordenadora de Ações de Enfrentamento à Violência contra Mulher da OAB Minas Gerais. O titular, porque eu não vi o titular sair. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento do deputado Durval Ângelo. Senhor presidente, o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o senhor Tiago Couto Carneiro, diplomata e conselheiro da Embaixada do Brasil, em Arari, no Zimbábue, pela assistência consular prestada aos brasileiros que estavam em missão naquele país, os quais foram presos arbitrariamente, tendo em vista que o país vivencia uma constante estabilidade político-governamental. Em votação, o requerimento do deputado Durval Ângelo, a deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia, o deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater o fechamento de localidades e agências utilizadas pelos eletricidários da CEMIG como postos de trabalho quando são deslocados para realizar reparos e manutenção em redes elétricas nos municípios do interior do Estado. Essa iniciativa, além de precarizar as condições de trabalho desses profissionais, causa prejuízo para todos os setores da sociedade, tendo em vista que o acesso à energia elétrica é um direito fundamental. Em votação, o requerimento do deputado Rogério, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, permaneçam como estão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Melhor. Quero passar a presidência para a deputada Marília Campos, para a leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra o deputado Cristiano para a apresentação de requerimento. Seletivo, senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que subscreve aqui a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater os caminhos da democracia e dos direitos fundamentais no Brasil. Em discussão, o requerimento, em votação, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado Cristiano. Muito bem. Aqui já se encontram algumas das nossas convidadas para essa audiência do dia de hoje. Outros convidados, na medida que forem chegando, a presidência vai convidar. E a proposta do nosso encontro de hoje é a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia também, de alguma maneira, pautar o mês, o dia, que nós já passamos, dia 8 de março, mas o mês internacional das mulheres. Eu sempre repito que essa luta não é uma luta condicionada ao calendário, à data, que a ONU estabeleceu, então, como a data do Dia Internacional, e que pese que ela tem que ser um divisor de águas para reflexão. O que nós avançamos, digamos, do último ano, da última data do Dia Internacional das Mulheres, o que avançou, o que não avançou, e para onde nós precisamos ir para que um próximo balanço seja feito, quem sabe, numa perspectiva melhor. Então, eu quero aqui fazer umas considerações iniciais. Pois não, Débora. Só mais uma intervenção. Eu queria só também registrar aqui a presença da nossa funcionária, a Margarida, que está aqui no plenário. Ela é membro da MT, Associação da Mulher Trabalhista, do nosso partido PDT, Partido Democrático Trabalhista, que tem hoje núcleos em todos os municípios de Minas Gerais. Nós estamos transformando as comissões provisórias em diretórios. E uma das exigências que o PDT faz para se tornar um diretório municipal é que grande parte dos membros dos diretórios sejam mulheres e que o diretório também dedique um capítulo todo especial e toda parte para a MT, Associação da Mulher Trabalhista. E nós estamos criando, além da Associação da Mulher Trabalhista, nos municípios mineiros, nós estamos criando também os núcleos de base. O núcleo de base para se discutir a diversividade, para se discutir a mulher, para se discutir a inclusão da mulher, o papel da mulher, a educação, a saúde, enfim. São vários temas que o PDT discute. E um capítulo especial, que hoje é apresentado pela nossa funcionária do nosso gabinete, a Margarida, é a Associação da Mulher Trabalhista, que tem feito um trabalho diferenciado em todos os municípios de Minas Gerais. Muito obrigado. Então, eu queria tomar a liberdade de pedir licença ao chefe da Margarida, mas não convidá-la como funcionária, mas como liderança do PDT, que vem fazendo esse importante trabalho para compor a mesa conosco e também poder falar um pouco da sua experiência. É para cá, Margarida. Quero registrar a presença também da Jaqueline Neiva, assessora do deputado Reginaldo Lopes, deputado que foi presidente da CPI do Genocídio da Juventude Negra. Quando a gente fala de violência contra a mulher, quando se trata da mulher negra, a violência ainda é maior. Então, quero levar o meu abraço para o deputado pelo relevante trabalho na pauta da segurança pública que ele tem feito. Mas, aqui, rapidamente, eu queria fazer as minhas considerações iniciais dizendo o seguinte, que o nosso país avançou na legislação que trata do enfrentamento à violência contra a mulher. Tanto a Lei Maria da Penha, em 2006, posteriormente a Lei do Feminicídio, final de 2015, a criação do Disque 180, foram mecanismos que ajudaram o país a avançar nessa questão do enfrentamento à violência, endurecendo as penas, à legislação, endurecendo contra o agressor. Mas, ainda assim, não é suficiente para dizer que isso, por si, vai acabar com a violência, que nós temos um outro componente, que é um componente também, lamentavelmente, cultural. A reprodução de modelos que nós vemos na sociedade, a gente precisa também interromper. Um caminho é a punição ao agressor, mas, se não houver também um trabalho, um tratamento aos homens, numa revisão dessa postura, a gente vai continuar cada vez mais apresentando projetos de leis que tratam de endurecer penas e atender a mulher vítima da violência. Por falar em entendimento vítima da violência, nós tivemos a oportunidade de sermos autor da lei que organiza, propõe a organização de serviços públicos do Estado e o acolhimento à mulher vítima da violência. não é um projeto que traz alegria quando a gente apresenta e aprova. Pelo contrário, é a constatação e confirmação de que nós admitimos que a violência está aí e é muito grave. Mas, de toda forma, o Estado precisa estar preparado, estar organizado nesse sentido. Esse projeto foi aprovado e a gente sabe que a sua plena implantação demanda tempo. Demanda tempo, debate, discussão, orçamento. Se não tiver orçamento, as políticas públicas ficam inócuas. Um outro projeto também que nós estamos propondo é o auxílio transitório, uma bolsa transitória à mulher vítima da violência que vive ali na dependência econômica do agressor. Então, a gente precisa também tirar essa mulher desse ambiente dando-lhe uma perspectiva de nova vida, saindo da dependência econômica e o Estado organizando os mecanismos para a sua requalificação e reinserção no mercado de trabalho. É evidente que a legislação já trata também disso, a Lei Maria da Penha trata do pagamento de pensão por parte do agressor, mas sabemos que, muitas vezes, eles não fazem, preferindo, inclusive, às vezes, a prisão que está cumprindo com esse dispositivo. Então, o Estado não pode também ficar refém apenas dessa circunstância. E os dados que a gente sempre debate, todo encontro, os debates são muito parecidos. Os níveis de escolaridade hoje das mulheres é um nível mais elevado que os homens, mas, por outro lado, a taxa da empregabilidade é menor. Os salários ganhos pelas mulheres são salários menores. E, ainda que não seja somente a escolaridade, mas a jornada de trabalho em si seja ainda muito maior, porque nós temos, às vezes, dupla até tripla jornada. E vejo que as mulheres passaram a ter o direito de frequentar a escola muito depois que os homens. A universidade, então, nem se fala. Então, a gente tem esse dado. Mas o dado que sempre nos preocupa é o dado da violência. Nós temos aqui um dado, por exemplo, do DISC-180, dados referentes ao ano de 2015. Em 2015, foram quase 750 chamados do DISC-180. Para 2016, isso passou para 1.133.345 chamadas. O que isso significa? Que a violência aumentou? Ou que nós, então, as mulheres passaram a ter uma postura mais proativa e de fazer a denúncia e o relato do fato. Espero que seja essa a segunda possibilidade, e não a primeira do aumento da violência. Talvez a gente esteja diminuindo as chamadas subnotificações. Então, falando, eu falava agora há pouco sobre a questão das mulheres negras, elas ainda são mais vitimadas. 60,53% das vítimas. Então, as diferenças, elas são sociais, de gênero e de raça, que nós temos que tratar esse dado. E o perfil do agressor. Lamentavelmente, são os mais próximos. O marido, o cônjuge, o pai, às vezes o irmão. Então, olha o desafio que nós temos aí pela frente. Estabelecer uma cultura de paz, de respeito e de fazer aqui toda a inversão da condição hoje que se encontram as mulheres no nosso país no que tange essa questão da violência. É claro que, às vezes, o debate de políticas, de promoção da igualdade, de promoção das mulheres, parece que pertence às mulheres. Às vezes, quando nós, homens, queremos fazer essa discussão, não somos compreendidos por algumas colegas, Marília. Elas falam muito de lugar de fala. Não, que esse lugar desta fala pertence à mulher. O homem não deveria estar fazendo. O faço, talvez, não porque eu sou mulher, mas porque, na minha infância, eu tive que conviver com a violência doméstica. Infelizmente. Na minha infância, eu presenciei esses dados que eu trago aqui como deputado. Então, não seria razoável, hoje, na condição de legislador, a gente não poder trazer uma circunstância da vida que foi real para mim e é real para a grande parte da população no nosso Estado e a gente não tentar dar uma colaboração para que muitos não precisem passar pelo que nós passamos. Então, um pouco é isso que nos inspirou. Muito para além de querer ter esta pauta como uma pauta de mandato ou eleitoreira, é uma pauta muito de questões íntimas, internas e de vida que eu, lamentavelmente, tive que vivê-las quando da minha infância. Então, uma obrigação muito moral, hoje, no lugar que eu estou, tentar apresentar algo nesse sentido. muito bem, fiz minhas considerações iniciais, mas eu queria convidar aqui mais duas companheiras para compor a mesa com a gente que chegaram. E eu vou passar depois para os nossos deputados também fazerem as considerações. A doutora Larissa, que já se faz presente, da Delegacia de Mulheres, obrigado pela presença, nossa convidada, e quero convidar também a Cida de Jesus, que é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. É difícil ter uma presidente de partido mulher, não é, gente? Não é porque é o PT, não vou ficar fazendo aqui apologia a partido, mas hoje a presidente nacional e tanto estadual são mulheres, então isso é um avanço, não é? Estamos avançando, um pouquinho vai avançando. Deputada Marília Campos, Carlos Pimenta, desejo fazer as considerações iniciais. Deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, é só um minuto, eu queria primeiro cumprimentá-lo pela proposta de uma discussão tão atualizada que nós estamos vivendo aí. A mulher tem sido protagonista em tudo na nossa vida, não só na vida pessoal, mas na vida do Brasil, na vida contemporânea. Além dela ser esse alvo constante da violência, mas eu vejo, por outro lado, um avanço muito grande quando a mulher realmente ela consegue se libertar de tantas amarras, de tanta coisa que estava prendendo a mulher e ela consegue se soltar. Eu acho que isso é fantástico. Se você olha hoje, por exemplo, um vestibular de cursos que há pouco tempo atrás eram predominantemente de homens, nós temos aqui delegadas, as delegadas, nós temos aqui pessoas ligadas ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e quando você hoje olha um vestibular e o resultado final de um vestibular, eu estava vendo recentemente da Unimontes e Montes Claros, 80% dos novos cursos de medicina que estão entrando lá hoje são mulheres, 80%. Curso de odontologia, curso de direito, de pedagogia, tudo. Então, você vê que hoje a mulher não é submissa a essa pressão que a vida faz, ela está se libertando. Eu acho que isso é fantástico. Eu acho que a mulher hoje ela tem uma capacidade laboreal muito grande, ela consegue executar com muita eficiência e com muito cuidado e com muita perfeição tudo o que ela faz. Mas esse lado da violência, isso aí realmente nos preocupa. Nós estamos vendo aí fatos recentes, os próprios índices, as estatísticas mostrando tudo isso, a sociedade tenta reagir, a lei Maria da Penha, isso aqui e o outro, mas enquanto você não mudar essa mentalidade, você não investir na coisa mais importante que nós temos, é que nós vamos modificar tudo neste Brasil se nós conseguimos investir verdadeiramente na educação. Se o Brasil não avançar, não adianta fazer absolutamente nada. Eu vi agora mesmo a intervenção federal lá no Rio de Janeiro, um mês depois, os generais que chegaram lá com aquela, sabe, com aquela vontade de trabalhar, mas já praticamente transpirando uma confiança de que vão resolver logo, já estão caindo na realidade. Você não consegue mudar o costume de um povo com a força militar, com a força da lei, com isso, com aquilo. Não tem jeito. O Brasil tem que entender que tudo isso é uma coisa paulatina, isso vai acontecer naturalmente após os investimentos, investimento na segurança, investimento na saúde, mas investimento na educação, gente. Sem isso, e sem estabelecer um prazo a longo prazo, um prazo mais para frente, nós não vamos mudar as coisas do dia para o outro, não. Investir na cabeça dos meninos, investir na cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens, porque eles é que, dentro de um pouquíssimo tempo, uma fração dentro da história da história de um povo, estou falando em 20, 30 anos, é eles que vão estar à frente de tudo. Então, eu quero render as minhas homenagens, eu quero cumprimentar o senhor pela proposta, vamos fazer a nossa parte, vamos perseverar, vamos denunciar, vamos discutir a exaustão, trazer para cá, para essa Comissão de Direitos Humanos, que tem uma importância fundamental para que você possa fazer a defesa das coisas mais elementares que tem, que é o direito do povo à vida, mas nós temos que, não podemos perder esse norte, essa bandeira, só vamos conseguir mudar a mentalidade, nós não vamos mudar o costume com a força policial, com a força disso, com a força daquilo, mudar a mentalidade é através de uma educação verdadeira, de investimento nessa juventude, de valorização dessa juventude, disputando o nosso jovem, se preciso for, no braço, com a força do narcotráfico, com a força dos bandidos, mas mostrando a ele que só através da educação é que vai se libertar de tudo isso e que nós vamos construir uma sociedade saudável, porque a nossa sociedade ela está, além de corrompida, ela está doente, ela está corroída pelos maus costumes e cabe a nós, cabe a essa comissão, a todos nós, nós darmos a oportunidade de vida para o nosso povo, para a nossa sociedade, para os nossos jovens através da educação. Muito obrigado. Ok, obrigado, deputado Carlos Pimenta. Passo a palavra agora para a deputada Marília Campos para as suas considerações iniciais. Cumprimentar o deputado Cristiano, presidente da Comissão de Direitos Humanos, especialmente cumprimentá-lo por organizar através da Comissão de Direitos Humanos esse debate sobre as violências que atingem as mulheres no nosso país e também no mundo, que é uma realidade não só nacional, infelizmente, é uma realidade mundial. Cumprimentar o deputado Carlos Pimenta pelo seu posicionamento, que denuncia as violências, mas também ressalta a nossa capacidade de resistência, de luta, e também ressaltando os avanços que as mulheres têm conquistado em termos de espaço, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Cumprimentar as nossas convidadas, todas convidadas, cumprimentar também todos e todas que estão no plenário e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Nós, através da Comissão de Mulheres esse ano, a extraordinária, que, aliás, a gente luta para transformá-la em comissão permanente e aproveito para pedir o apoio de todos os deputados, de todas as deputadas, para que, quando for pautada novamente esse debate, que a gente consiga o coro necessário e o voto, sim, para que essa comissão seja transformada em comissão permanente, tendo em vista que ela só não foi votada na última sessão legislativa, porque faltaram quatro deputados e deputadas. E é muito importante ressaltar que a Comissão de Mulheres é mais um espaço que as mulheres precisam ter, porque aqui, através da Comissão de Mulheres, nós teremos uma discussão específica de todas as temáticas que envolvem as mulheres e, portanto, a comissão se constitui como um espaço de mobilização de organização das mulheres, um espaço para dar visibilidade à representação política das mulheres, portanto, se justifica não apenas por essa necessidade, mas também porque as mulheres é a maioria da população. Então, nós não estamos falando aqui de um segmento minoritário, nós estamos falando aqui de uma força social expressiva, que é 52% da população no país. Então, deputado, através da comissão, deputados, nós fizemos um 8 de março esse ano, que nós faremos, inclusive, uma audiência pública para avaliar esse 8 de março. A gente fala 8 de março porque é o Dia Internacional das Mulheres, mas a gente continua discutindo, conversando, fazendo as mobilizações, denunciando as questões das mulheres e também disputando a nossa agenda. Mas fizemos um 8 de março que ele foi capaz, através da comissão de mulheres, de garantir uma interlocução com todos os movimentos feministas existentes em Minas Gerais e, particularmente, na região metropolitana, promovemos a integração destes movimentos com a atividade da Assembleia Legislativa, que esse ano teve um formato diferente. Em vez de promovermos o 8 de março a Assembleia, a Assembleia foi até a Praça 7, junto com os movimentos sociais, não só para debater com as mulheres organizadas que participam dos coletivos, mas para debater com a população a nossa agenda de lutas das mulheres no nosso país. Então, queria, em primeiro lugar, ressaltar a importância deste 8 de março e, certamente, ficará como legado de uma experiência vitoriosa para que a Assembleia Legislativa inclua também esse formato de se aproximar da população para discutir temas que são tão relevantes como a questão da agenda das mulheres. Em relação a essa temática proposta pela Comissão de Direitos Humanos, hoje, que é discutir a questão das violências, eu queria abordá-la em dois aspectos. Primeiro, que não é a violência, são as violências. E a gente discutir por que, a serviço de que as violências existem. Porque ela tem um objetivo, ela existe para cumprir um determinado objetivo. O que, na minha opinião, a violência, as violências que atingem às mulheres hoje existem, que começa quando a mulher é assediada moralmente, quando a mulher é assediada sexualmente também, isso é uma violência. Outra violência que as mulheres sofrem é quando querem definir, em vez do protagonismo em relação ao seu corpo ser dado pela mulher, ele é discutido por outros. Então, quando a gente escute, por exemplo, o parto humanizado, que é feito hoje em vários hospitais, em particular no Hospital Sofia Feldman, é defendendo uma visão de que as mulheres têm que ter protagonismo no parto. Outras violências, como a discriminação, o preconceito, a mulher que apanha dentro de casa, fruto da violência doméstica que nós temos, e, inclusive, legislação que já pune essa violência, violência como a que nós tivemos agora, que é o extermínio de mulheres, no caso da Marielle, no Rio de Janeiro, a nossa vereadora, que é uma mulher periférica, uma mulher negra, uma mulher de luta, uma mulher contestadora e que luta por um país democrático, com justiça e com políticas sociais. Então, não é qualquer violência, porque foi um assassinato, foi um extermínio. Então, eu quero aqui situar essas violências num contexto onde as mulheres, através da sua luta, ocupam os espaços públicos em todos os lugares, no mercado de trabalho, na política, nas escolas, mas o tempo todo existe uma força que quer nos enquadrar, que quer colocar um limite para a nossa atuação. Então, a gente está aqui na Assembleia Legislativa com 77 deputados e deputadas, apenas seis deputadas, mas querem discutir o nosso limite de atuação. No mercado de trabalho também. Existe hoje a mulher conquistando postos no mercado de trabalho, passando os concursos, mas ela ainda continua recebendo um salário inferior. Ela ainda não ocupa os principais postos de comando no mercado de trabalho. E isso é uma violência que atinge as mulheres para colocar um papel e um limite na sua atuação. E, na política também, a subrepresentação ou a exclusão das mulheres na política, tendo em vista que nós somos uma ori da população, a Marlise Matos fala que a gente está excluída, nós não estamos com déficit de representação, nós não estamos apenas com uma subrepresentação, nós estamos sendo excluídas da política, tendo em vista a representação que a gente tem hoje na política. E isso também é uma violência que a mulher tem. E ela existe como uma força que nos impulsiona para conduzir para um lugar que foi reservado para nós, que é o mundo, o espaço privado, o mundo doméstico, porque o espaço público foi sempre reservado para os homens. é interessante a gente ver as assembleias populares que a gente faz, eu que já fui prefeita e tive muita oportunidade para realizar inúmeras assembleias populares, o tanto que as mulheres têm medo do microfone, o tanto que as mulheres têm medo não de participar, não de lutar, porque se convoca uma assembleia para discutir saúde, um monte de mulher vai nessas reuniões, mas vai tirar lá uma comissão de mulheres para conversar com o prefeito. Vai tirar lá uma comissão para discutir com o governador. Geralmente, a representação, quem disputa esse espaço da representação são os homens. Afinal, porque quando as mulheres vão para a luta, vão para a luta, mas elas não são estimuladas a disputar o espaço da representação, da visibilidade. Então, toda essa força que existe para, olha, volta para trás, é claro que a gente é estimulado, existe uma disputa na educação, as nossas mães hoje têm uma nova visão de compartilhar o serviço doméstico, enfim, está existindo um avanço no debate, mas ainda a situação da violência ela existe para colocar esse limite para pressionar a gente a recuar e a voltar para o espaço privado. Então, a discussão que nós temos que fazer, além de promover o avanço nas legislações, além de cobrar que as violências não fiquem impunes, porque legislação tem muitas já, violência contra a legislação que pune o assédio moral, mas o assédio moral ele continua existindo, existe legislação em relação ao assédio sexual, mas ele continua existindo, existe a lei Maria da Penha, existe o feminicídio, mas as mulheres continuam apanhando e continuam morrendo. E a pergunta, então, que a gente tem que fazer é o que temos ainda que fazer para acabar com a violência? Além de lutar por políticas públicas, além de lutar contra a impunidade, eu acho que é construir uma nova cultura, uma nova cultura de respeito, uma nova cultura onde as mulheres sejam estimuladas a ocupar o espaço público, sejam estimuladas a participar das atividades políticas, sejam estimuladas a disputar os espaços no mercado de trabalho. E ontem eu tive um debate na UFMG e eu dizia o seguinte, não basta apenas a gente falar, a gente educa falando, a gente educa mulheres e homens através da fala, a gente educa através da educação, mas a gente educa mulheres e homens pelo exemplo. Enquanto a gente não constituir através do exemplo novos referenciais de mulheres no Brasil e no mundo, a gente vai sempre discutir não apenas os avanços, mas discutir sempre esses retrocessos que a gente tem tido. E, quando eu falo educar pelo exemplo, teve momentos na minha trajetória onde mulheres, crianças nos procuram e dizem assim, sabe o que eu quero ser quando eu crescer? elas falam, olha, eu não quero ficar dentro de casa, embora ficar dentro de casa sendo uma opção, a gente tem que valorizar, a dona de casa, porque ela também trabalha, mas as meninas procuram a gente discutindo que querem estar em novos referenciais, seja no mercado de trabalho, seja na política, e, no meu caso, muitas delas falavam assim, eu quero ser prefeito. Isso porque a gente constrói referenciais de mulheres que estão ocupando postos na política e postos de comando. Então, quando eu falo educar pelo exemplo, é a gente trabalhar para que mais mulheres também estejam na política. E a gente tem que comemorar essa decisão agora, porque nós temos os 30% de cotas para as mulheres reservadas nas chapas partidárias, mas grande parte dessas mulheres são laranjas, porque não se elegem, e não se elegem porque não tem o apoio necessário dos partidos, e aí entra a questão do financiamento de campanha, não tem o apoio dos partidos para que elas, de fato, disputem e possam ganhar o processo eleitoral. Se a gente quer acabar com a violência, nós temos que garantir que as mulheres tenham mais visibilidade, nós temos que garantir que as mulheres estejam nos principais postos de comando, isso não é demagogia. Nós temos aqui hoje uma PEC, que é a PEC 16 da Assembleia Legislativa, onde nós queremos que pelo menos uma mulher esteja na mesma Assembleia. E sabem por quê? Porque nós queremos dar visibilidade às mulheres, porque a mesma Assembleia é o principal posto de comando da Assembleia Legislativa. Nós queremos uma comissão de mulheres porque ela é um espaço de organização, de mobilização para garantir visibilidade para as mulheres. Então, não adianta falar, olha, eu defendo que as mulheres tenham mais participação, eu defendo que as mulheres estejam, que a gente acabe com a violência, mas, além de falar, nós temos que ser aliados das mulheres nessa agenda contra a violência e que as mulheres tenham uma nova, um reposicionamento na sociedade. Então, eu quero concluir dizendo que nós temos muitas denúncias para fazer sobre a situação das mulheres no Brasil, no mundo, mas, hoje, eu queria ressaltar que as mulheres, além de denunciar, além de lutar, estão se colocando num posicionamento, não só no Brasil, mas no mundo, protagonizando a resistência em defesa da democracia, em defesa dos direitos, na luta contra as violências, na luta contra os preconceitos. Hoje, nós temos mobilizações em todo o país que denuncia a morte ou o assassinato de Marielle. Mas, mais do que denunciar, as mulheres estão indo à luta para resistir num grande movimento para que as mulheres não se calem contra a violência que atinge as mulheres. As mulheres na Espanha mobilizaram toda a Espanha em defesa dos direitos das mulheres e todas elas, não são só as mulheres que estão no mercado de trabalho, envolveram as donas de casa, as estudantes, numa grande luta democrática por direitos. Então, o que eu quero ressaltar é que, hoje, já existe uma resistência grande, as mulheres dirigem essas lutas em todo o mundo e o que nós temos que fazer, na minha opinião, é fortalecer as lutas e a organização das mulheres em defesa dos seus direitos sociais, direitos políticos para que a gente construa, de fato, políticas de igualdade em nosso país e no mundo. Obrigada. Muito bem. Obrigado, deputada Marília. Marília levantou uma questão importante, pessoal. A gente defende muito a participação feminina na política, nas eleições. as mulheres são mais da metade do povo brasileiro e não se reflete isso nas casas legislativas, desde as câmaras municipais até o Congresso Nacional. Aí você criou a legislação para tentar estimular essa participação com as cotas, 30% de gênero, gênero, na verdade, que a gente fala, mas acabou sendo os 30% de mulheres. E aí, quando você não forma liderança, não tem a mulher no espírito mesmo da participação política, arruma os laranjas. E aí vira problema para a própria mulher, porque aí a justiça eleitoral olha e fala assim, teve zero voto, zero voto às vezes. Olha a prestação de conta, não teve um gasto. E ainda olha print de página de rede social pedindo voto para homem. Vira um problema, vira a ação na justiça que acaba sendo agravante. Essa iniciativa de ter um recurso específico para as campanhas das mulheres, eu acho que é fundamental. Fundamental, ajuda, colabora nesse esforço que estamos fazendo. Uma outra coisa que eu queria informar, não sei se os colegas aqui que estão sabem, eu tive, Marilho, eu apresentei um projeto de lei aqui na casa que tomou bomba já na primeira comissão. Imaginei que isso fosse acontecer. Está aqui a nossa major Cleide. Eu propus, major, que em todos os concursos da polícia militar, de soldado até os oficiais, fosse garantido no mínimo 50% para mulheres. São 10% hoje. Aí eu tomei bomba de novo, porque a casa aqui é muito machista, não tive nem tempo de articular que na hora que falaram que já rejeitaram o seu projeto lá. Mas, enfim, a gente vai forçando essas discussões para fomentar, para instigar, para tentar tirar da zona de conforto. Sobre a Marielle, eu não posso deixar de falar que a violência já foi, por si só, absurda. O problema é a violência após-morte que continua acontecendo. Nas redes sociais, as calúnias, as difamações, eu como defensor dos direitos humanos e a pauta dela era a pauta dos direitos humanos, a gente fica extremamente chateado, com raiva, porque é uma ignorância que, sem tamanho, a rede social virou essa trincheira para as ignorâncias. Lamentavelmente, tem muita coisa que serve, mas, lamentavelmente, muita coisa não serve. Aí, montagem, dizendo que Marielle era mulher de Marcinho e VP, que engravidou cedo, que era maconheira, que mereceu o que mereceu por defender bandido. Então, gente, eu falo que nós, defensores dos direitos humanos, temos toda espécie de adversário. No poder econômico, dentro do próprio Estado, nós temos muitos adversários, mas essa anticultura sobre o verdadeiro papel do que são os direitos humanos, esses talvez sejam os mais perversos dos adversários que nós temos para enfrentar. Mas, enfim, ficamos em resistência. A luta da Marielle tem que nos inspirar um pouco nisso. E hoje, dia 21 de março, também, Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Coincidentemente, estamos fazendo uma audiência que debate um pouco esse componente. E, do dia 21 a 28 de março, Semana de Solidariedade com os Povos em Luta contra o Racismo e a Discriminação Racial. Então, acho que hoje é um dia emblemático também para nós na luta que estamos travando. Bem, nós já falamos muito aqui, nós queremos ouvir os convidados. Como nós temos muitos convidados, eu queria fazer um combinado de a gente fazer uma intervenção em torno dos 10 minutos, no máximo, para a gente ter uma objetividade de todo mundo poder falar. aí eu vou abrir a palavra para o público, para as intervenções, e depois, se necessário, caso de ter que, por exemplo, responder qualquer questionamento, a gente devolve a mesa no momento das considerações finais. Ok? Pela ordem, presidente. Pela ordem, Marília. Só para comunicar, eu não vou poder ficar na audiência, porque eu tenho comissão de meio ambiente, mas queria desejar um bom debate, daqui a pouquinho eu vou me retirar. Vai desejar um bom debate para todos. Obrigado, Marília. E a gente se junta aí, comissão de mulheres e comissão de direitos humanos, na defesa dessa agenda pela igualdade das mulheres. Obrigado. Aproveitar, a Marília, que era também para a comissão de meio ambiente, gente, não tem nada a ver com o tema, mas porque ela falou, eu lembrei, tem um projeto nosso lá, Marília, que cria a área de proteção das turfeiras. A turfeira é um bioma na Serra do Espinhaço, que forma os... Como é que chama? Que tem o rio e você tem os afluentes, dos rios Jequitonha, Rio Doce, Rio Araçuaí, e é um bioma, é um projeto da Universidade Federal do Vale do Jequitonha e Mucuri. Nós também estamos na Semana das Águas. Dá uma conversada com o nosso presidente para pôr esse projeto em pauta, para ele ser votado. Foi aprovado na CCJ, está lá no meio ambiente. Está bom? pedir à companheira mais essa colaboração. Obrigado, você fica à vontade. Vamos lá, gente. Vou passar a palavra aqui. Vamos fazer aqui, vindo de lá para cá, pode ser? Desculpa, porque a Isabel está aqui, a Isabel, ela está representando, ela é coordenadora de ações de enfrentamento à violência contra a mulher da OAB Minas Gerais. Pois não, a senhora tem até 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todas. primeiramente, eu parabenizo o deputado Cristiano pelo projeto que prevê uma possível ajuda financeira à mulher em situação de violência. Faço votos que este projeto, de fato, venha a ser aprovado e implantado no nosso Estado, porque o que nós vivenciamos no dia a dia, muitas vezes, são mulheres que, em virtude da violência, elas saem de casa ou são expulsas sem qualquer recurso e por uma dependência financeira do seu agressor, elas acabam tendo que retornar àquele lar e tendo que, novamente, se submeter a todo o tipo de agressão psicológica, agressão física. Então, este apoio financeiro para o primeiro momento de enfrentamento da situação pode ser o diferencial para que ela, de fato, consiga se libertar. Parabenizo também o deputado Carlos Pimenta, porque, em sua colocação inicial, o senhor falou sobre a libertação que vem sendo percebida pelas mulheres a sua capacidade de reagir ante a violência. Essa libertação, ela frutificará para as próximas gerações, porque, no momento em que a mulher se reconhece como dona de sua vida, como gestora da sua situação e ela tem essa perspectiva de não mais se submeter a nenhuma forma de agressão, essa mulher, ela consegue educar o seu filho, especialmente o seu filho, para que ele não dê continuidade a um ciclo que é social e que é normal e que é dado como natural em toda a sociedade, porque o ciclo da violência, ele acontece desde as piadinhas mais inocentes até, de fato, ao feminicídio, que é o ponto mais grave de toda a violência. Então, no momento em que a mulher se vê como gestora de sua vida, ela é capaz de educar para que o seu filho não dê sequência a esse hábito natural da nossa sociedade. Destaco também o que foi dito pela deputada Marília Campos a respeito da participação das mulheres. A OAB tem atualmente um pouco mais de 50% de advogadas. Então, pela forma de atuação da nossa presidência, doutor Antônio Fabrício e doutora Helena Della Mônica, estamos vendo a cada vez mais forte a participação das mulheres dentro da nossa entidade e que esta participação se reflita também em todas as entidades, dentro da polícia, dentro da polícia civil, porque é importante a perspectiva feminina na hora de criar legislação, na hora de implantar formas de conduta, a participação da mulher, por exemplo, junto ao PVD, junto à DEAN, é essencial para que a mulher vítima de agressão receba o acolhimento adequado, porque a mulher ela traz uma perspectiva um pouco mais sensível a todos os processos, a todos os problemas que ela vivencia. Então, no momento em que uma advogada passa a atuar num processo, ela traz não só o conhecimento técnico, mas também uma perspectiva diferenciada do advogado. Então, para nós isso é muito relevante. A OAB tem também se empenhado no combate a essa candidatura da mulher, dessa figura laranja, da candidata que, na verdade, ela só está compondo uma chapa. é uma luta que a OAB tem trabalhado e tem travado junto aos partidos, porque é importante que o partido traga em sua chapa, esse ano de 2018 é um ano de eleições, então, que as candidatas de fato tragam a sua proposta, de fato venham representar o povo, porque ao compor a mesa, ao compor uma comissão nas casas legislativas, ela de fato seja a voz daquele povo que ela representa. É importante a participação da mulher em todas as mesas, porque o espaço é igual. Nós somos a metade da população mundial, nós somos a mãe da outra metade da população, então, a nossa voz, ela tem relevância, ela tem de ser ouvida, para justamente trazer uma perspectiva diferente em todos os temas. E, especialmente dentro do tema de educação, novamente trazendo a fala do deputado Carlos Pimenta, a perspectiva de medidas de educação são, na verdade, aquelas que, de fato, vão combater. As legislações existem, mas as mulheres nem sempre conseguem o acolhimento adequado, porque a DEAN, muitas vezes, e, em geral, a DEAN está superlotada, nem sempre ela vai conseguir esse atendimento tão imediato na defensoria, porque todas as estruturas de acolhimento e amparo estão trabalhando dentro de um limite de recursos, e é por isso que, cada vez mais, unir esforços de todas as instituições, da rede de enfrentamento, para que todos os recursos possam ser direcionados a este acolhimento, para que sejam promovidas as melhorias no bem-vinda, que é o ponto onde a mulher que foi expulsa de casa é o ponto onde ela vai encontrar o apoio para ela dormir, para ela permanecer durante o primeiro momento de crise que ela vive, muitas vezes, está na rua com crianças pequenas, sem recursos financeiros, e por isso, parabenizo novamente pelo projeto que está sendo trabalhado na casa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje presente e faço votos que os debates aqui trazidos sejam frutificados em ações de melhorias para a estrutura da polícia militar, para a estrutura da polícia civil, para a estrutura da defensoria pública, que são pontos essenciais. Nós estamos na ponta de acolhimento da mulher vítima de violência e nós juntos podemos fortalecê-la e combater para que isso, de fato, não aconteça. O fortalecimento das instituições, ele é essencial. Muito obrigada. Bem, obrigado, doutora Isabel. A comissão permanece à disposição da OAB para o que se fizer necessário nessa parceria que nós já temos com a OAB aqui. Dando continuidade, vou passar a palavra para a doutora Luísa Oliveira Drummond, delegada de polícia, que vai aqui fazer a exposição sobre o trabalho da delegacia especializada de atendimento ao idoso e pessoa com deficiência. É isso. Errei alguma coisa? Não, não está correto. Delegacia de atendimento à mulher e doze pessoas. Faltou aqui mulher. Viu, gente, aqui? Vocês me trapacearam, faltou a mulher aqui. Então, isso é claro que é o motivo principal da presença da senhora. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os integrantes na mesa, na pessoa do deputado Cristiano Silveira. Eu fico com muita alegria que estou nessa manhã aqui na Assembleia Legislativa. Fico muito feliz de ver que o combate à violência doméstica contra a mulher está tendo essa visibilidade. É fundamental, realmente, repensarmos a nossa cultura e fazermos esse trabalho de conscientização de toda a população, porque só assim a gente vai alterar esses números alarmantes que eu trouxe aqui também. Inicialmente, já que a gente falou um pouco da história, que realmente é uma história árdua no que tange essa opressão de gênero, eu gosto de lembrar que, no Brasil Colônia, os homens tinham o direito de assassinar suas esposas. No Código Civil de 2016, quando a mulher casava, ela se tornava incapaz, civilmente. e, com a Constituição Federal de 1988, que passamos a ter uma igualdade formal. A luta é por igualdade material e também por essa igualdade no reconhecimento. É fundamental a gente reconhecer que há uma desigualdade. E isso vem com esses debates que a gente está fazendo aqui hoje. Ok? Em 2017, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós instauramos aproximadamente 9.700 inquéritos policiais. Foram mais de 8 mil expedientes apartados de medida protetiva colhidos na delegacia. O plantão funciona 24 horas, se localiza na Avenida Augusto de Lima, número 1942, no Barro Preto. E, mesmo com todos os esforços empreendidos, a gente sente que era fundamental ampliar em muito essas equipes para dar o devido acolhimento a essa mulher. A gente busca, cada vez mais, ter uma estrutura de trabalho melhor. A Polícia Civil está empenhada nisso. E também reconhecer que a violência doméstica contra a mulher ela é plural. A gente não pode negar que, sim, as mulheres negras, nas quais estão incluídas as pretas e as pardas, elas sofrem mais violência doméstica contra a mulher... sofrem mais violência doméstica, sim. E também não tem como ignorar que há um maior volume de procura na delegacia de pessoas de classe média baixa. E baixa. Só que a sociedade é piramidal. Então, eu gosto de destacar que a violência doméstica está em todas as classes, em todas as cores. Não vamos achar que é um problema também só de pessoas negras e pobres. Ela está... É uma violência tristemente democrática nesse ponto. E, para tanto, temos que realmente equipar o aparato estatal com mecanismos que possam responder a essa pluralidade de violências. A Polícia Civil tem um projeto que a gente pretende conseguir implantar em breve, que é o projeto Casa da Mulher, em que traz uma equipe multidisciplinar para acolher essa mulher. Fundamental, por exemplo, a participação da Defensoria Pública, para dar uma assistência jurídica, inicialmente, a da UAB também. equipe de assistência social, psicológica, porque a violência também abarca a questão patrimonial. A gente tem que enxergar que ela está querendo, às vezes, se separar. Ela tem a questão da guarda dos filhos. Então, a gente tem que acolher de forma multidisciplinar. E é isso que a Casa da Mulher, que ainda não foi implantada, mas deve acontecer em breve, a gente está lutando muito por isso, busca. E, dentro do projeto da Casa da Mulher, a Polícia Civil já elaborou um aplicativo, que é o aplicativo MG Mulher. Ele ainda não foi implantado, mas ele busca ter um botão emergencial para atender uma mulher que chega na delegacia e ainda não teve tempo de conseguir uma medida protetiva ou um agressor. Naquela situação muito delicada, a gente disponibilizaria para ela uma chave e, a partir dessa chave, ela conseguiria pedir uma ajuda mais emergencial e isso sairia lá de dentro da delegacia e seria disponibilizado inicialmente pela delegada de plantão. Posteriormente, o juiz, com certeza, também teria acesso a esse aplicativo. Essa luta no combate à violência contra a mulher é fundamental, inclusive, só vou apresentar outros números que eu acho relevantes, porque, se a gente empreender muitos esforços, a estatística mais otimista que eu já vi foi do Fórum Econômico Mundial. Daqui a 95 anos só que a gente vai conseguir atingir uma igualdade de gênero com muita luta e muita dedicação. A igualdade salarial, segundo o Oxfam Brasil, só em 2049. E, infelizmente, 40 anos dessa diferença de tratamento de gênero se deve na forma como a mulher é tratada na mídia. Isso, segundo o monitoramento global da mídia, de 2014. Então, é fundamental realmente que a gente se empenhe, se junte, as instituições dêem as mãos, porque é uma questão de segurança pública, os filhos estão vendo essa violência acontecer dentro de casa. Segundo o Ligue 180, 82,86% dos filhos presenciam as agressões domésticas, ou seja, isso vai sendo replicado. Enquanto a gente criar nossos filhos com essa desigualdade, isso vai acabar acontecendo e as instituições vão trabalhando na repressão, mas é fundamental a gente trabalhar esse preventivo que só vem com a conscientização. E é isso, a Polícia Civil se encontra à disposição para qualquer dúvida e também para acolher todas que se sintam desamparadas, a intenção é realmente prestar um bom serviço e nos unir a essa luta tão importante. Obrigada. Presidente, só... Obrigado, doutora Luísa. Só fazer uma pergunta, um ponto que eu achei interessante, que eu acho que valeria a pena a senhora falar um pouquinho mais, é esse projeto Casa Mulher. Ele está dependendo do quê para ser implantado? Ele está dependendo só da Polícia Civil, do governo? Será que a Assembleia poderia acelerar um pouquinho isso aqui? Eu achei superinteressante isso, porque é um ponto de acolhimento da mulher, principalmente a mulher ameaçada, a mulher fragilizada, para que ela possa ter esse local, um porto seguro para ela. Se possível, você poderia falar um pouquinho mais dele para a gente? Perfeitamente. O projeto já está pronto, a parte da Polícia Civil já está pronta. Nosso desejo maior é ser implantado o quanto antes. inclusive já temos um local em que almejamos a implantação, mas realmente precisamos de mais recurso financeiro. Então, seria fundamental o apoio da Assembleia Legislativa, porque a população feminina ganharia muito. Imaginem, uma mulher muito abalada, procura delegacia, e o ideal é que haja um psicólogo para fazer, talvez, esse primeiro acolhimento, para conversar com ela, ampará-la, depois ela ser encaminhada para assistência jurídica e ela entender como vai funcionar todo esse mecanismo, porque ela é uma mulher leiga. Então, ela se sente mais forte, mais segura e mais consciente de suas decisões. Ralf, seria fundamental o apoio da Assembleia Legislativa nesse momento. A senhora toparia fazer um debate aqui sobre esse assunto, porque nós vamos discutir o orçamento do Estado esse ano, apesar de ser um ano eleitoral, mas o Estado não pode parar. Vamos marcar. E a gente poderia ver, talvez, na comissão, Cristiano, ou então na comissão... Eu sou presidente da comissão de saúde, se tiver alguma coisa, eu coloco a comissão à disposição. Ou talvez a comissão de segurança, enfim, vamos tentar encontrar ou a comissão de mulheres. Vai ser um prazer. Ou a comissão de mulheres, fazer um debate mais aprofundado e sair com a proposta da comissão, dos deputados, de tentar sensibilizar o governo a reconhecer esse projeto como projeto piloto aqui em Belo Horizonte e, posteriormente, e eu tenho certeza que vai dar certo, ser estendido a outros municípios de Minas. Então, eu me proponho a isso e vou entrar em contato com a senhora, se a senhora permitir, para que a gente possa desenvolver e realizar um debate com a OAB, obviamente, só sobre esse projeto e ver o que nós podemos fazer. Vou pedir a palavra novamente. Essa perspectiva de unificar o atendimento, ele, inclusive, tem sido trabalhado pelo Tribunal de Justiça, que recentemente assinou um convênio com a ONU Mulheres. As varas de violência, as varas criminais especializadas na violência contra a mulher, elas estão sendo transferidas esta semana para o prédio do Fórum Lafayette. Então, todas as varas estarão unidas no mesmo prédio, onde os setores de acolhimento psicossocial do Tribunal de Justiça também farão este trabalho unificado. De fato, é um projeto muito importante a ser desenvolvido. Podemos, como proposto pelo deputado, podemos unir esforços para que isso seja bem alinhado e que a mulher, que é nosso alvo de atendimento, seja, que encontre esse amparo completo, tanto do aparato policial, polícia civil, polícia militar, quanto da Justiça, para que ela receba a resposta adequada à violência que ela sofreu. Até mesmo porque essa articulação ou esse investimento por parte do Estado, ele tem que fazê-lo até em cumprimento à legislação. Hoje nós temos uma legislação que trata justamente disso, de organizar, equipar, instrumentalizar os agentes, hoje de Estado, que atuam na questão da defesa das mulheres. Então, nós fizemos uma proposta no sentido mais global, pensando no Estado de Minas Gerais como um todo, e é claro que a gente também tem atuação específica. Eu tive a oportunidade de, por exemplo, destinar uma emenda parlamentar para a minha cidade, São João do Rei. Lá nós conseguimos criar uma casa também de acolhimento à mulher vítima da violência. Agora, estou em uma articulação com a doutora Alessandra, que é delegada de mulheres lá na cidade, estou em imóvel da polícia que está desativada, eu quero fazer ali a delegacia das mulheres junto com ela, arrumar uma viatura, quer dizer, a gente fica na peleja, porque não pode ficar só na retórica, falando, eu apoio a luta pelas mulheres, mas, efetivamente, o que você tem feito? Eu falei no dia 8 de março, dia internacional das mulheres, falei só, não ofereço flor, nem bombom, e nem só os parabéns, mais do que isso, sofreram a sua luta, acho que é assim que tem que ser. Doutora Larissa, também da Polícia Civil, delegada, gostaria de fazer uma intervenção nesse sentido. A doutora Luísa, ela já falou em nome da Polícia Civil, mas eu estou aqui representando a delegacia especializada de combate à violência sexual, eu faço das palavras da doutora Luísa as minhas palavras, essa luta é uma luta de todos, é importante que a gente trabalhe desde a base da questão da educação dos jovens, das crianças, porque só a lei não é suficiente para combater a violência contra a mulher, existe um processo social anterior à lei e isso deve ser mudado, deve ser combatido através de uma mudança de cultura, de uma conscientização da sociedade e, com relação aos crimes sexuais, a gente nota que grande parte desses crimes ocorrem em virtude de um machismo, então é importante que a gente tenha essa conscientização de desconstituir essa imagem desse homem machista, porque muitas vezes esses comportamentos, eles são justificados através de hábitos machistas que foram consolidados na nossa sociedade. Então, eu vou ratificar aqui as palavras da doutora Luiz e passar a palavra para o próximo convidado. Ok, obrigado, doutora Larissa, participação aqui da nossa Polícia Civil, Delegacia de Mulheres. Agora eu quero ouvir a Defensoria Pública, passar para a doutora Renata Salazar, que é da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher, em Situação de Violência. Representando também aqui na audiência a nossa Defensora-Geral, doutora Cristiane Neves Procopo Malarte. Obrigada. Bom dia a todas. Eu queria agradecer o convite e a proposta do deputado Cristiane Silveira, que exerce um lugar de fala muito próprio, como um homem lutando pelos direitos da mulher. eu acho que nada mais adequado nesse momento de luta. Eu acho que a deputada Marília Campos também, que é incansável nessa luta pelos direitos da mulher, a gente está sempre junto nas discussões da Comissão de Mulheres. e eu acredito que eventos como esse, de a gente sentar e discutir essa questão da mulher, eles podem parecer repetitivos à primeira vista, porque ano após ano, no dia 8 de março ou no mês de março inteiro, a gente está aqui sentado discutindo essa questão da mulher, falando de números. e, como bem salientou a delegada Luísa, a gente está longe ainda de alcançar uma igualdade. Então, enquanto a gente não puder dizer que a mulher está ocupando o mesmo espaço do homem no espaço público, a gente vai continuar discutindo isso e publicizando essa questão. Eu acho que... E é engraçado perceber que esse acesso da mulher na vida pública, eu acho que ele decorre muito da carga que é imposta à mulher, da responsabilidade que é imposta à mulher, porque, se a gente for reparar, quando as mulheres são mais novas nas escolas, normalmente as mulheres são mais estudiosas, são mais disciplinadas, são mais atentas nas salas de aula. Depois, até o início da faculdade também, normalmente as mulheres despontam mais. E, depois, a partir de um determinado momento, quando elas começam a assumir outros papéis, que talvez sejam papéis mais domésticos, de casar, de ter filhos, elas começam a ficar para trás e os homens começam a despontar mais e assumem mais esse espaço público. Então, aqui, eu acho que cabe essa reflexão da forma como realmente a gente está criando as nossas filhas, na forma como a gente está educando as nossas crianças, para que essas responsabilidades domésticas também sejam divididas, para que a mulher possa realmente ter força, ter tempo, ter espaço para ocupar espaços de poder na política, nas instituições. Isso é uma nova cultura. Eu acredito muito que o machismo teve o seu momento quando as pessoas entendiam, acreditavam que se fazia necessário guerrear, lutar, disputar por poder. E, agora, acho que nós estamos iniciando uma nova era que as pessoas estão percebendo que não adianta esse individualismo, que a gente tem que se ajudar, que a gente tem que acolher, que a gente tem que ser mais amável e cuidar mais da natureza, do meio ambiente. Então, eu acho que o feminino está entrando muito no jogo agora. Eu acho que naturalmente, eu acho que a mulher vai, o aspecto feminino vai ficar mais abrangente e vai ocupar esse espaço. A doutora, os números aqui que eu trouxe, eu trouxe aqui o mapa da violência de 2015, que ele foi feito pela Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e, como assim, a gente já espera, ele mostra os números que são alarmantes, o Brasil como o quinto país mais violento em homicídios contra mulheres, e a questão das mulheres negras, que realmente são as mais vitimadas, e o IPEA também, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, elaborou o Atlas da Violência em 2017, que coloca que a taxa de homicídio das mulheres cresceu 7,3% entre 2005 e 2015, mas que, nos últimos anos, ela diminuiu. Então, diminuiu 1,5% entre 2010 e 2015, e, no último ano que é 2015, no último ano da série, ela diminuiu 5,3%, embora o assassinato de mulheres negras tenha aumentado. O que a gente ressalta aqui é que esses estudos todos ressaltam os homicídios, as mortes contra as mulheres. Mas, antes de acontecer a morte, acontecem muitas formas de violência. Então, o que a gente precisa trabalhar nesse antecedente, a gente precisa evitar essas mortes. E, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fortalecer a rede de atendimento e lutar por políticas públicas que tragam uma proteção real dessa mulher. E não a gente saia dessa retórica e atue realmente o que a mulher está precisando para sair dessa situação de violência. Essa proposta de ajuda financeira é sensacional, porque, assim, a gente não quer ser que assistencialista e achar que é mais um benefício e isso vai resolver, mas, realmente, o que a gente vê na prática do dia a dia na defensoria pública é que, realmente, a mulher, às vezes, não tem como sair daquela situação de violência. Ela está dentro daquela casa, ela tem três filhos com aquele agressor, ela, muitas vezes, não trabalha ou porque ele não permite que ela trabalhe ou porque ela não tem tempo, porque ela precisa cuidar da casa, precisa cuidar dos filhos, não consegue vaga em tempo integral na escola, então, ela não tem como sair, não tem com quem deixar as crianças. Então, quando ela é agredida ou ela é humilhada ou ela é desrespeitada dentro da casa, ela não tem a opção de sair. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa, realmente, fortalecer as entidades que dão esse apoio imediato. A doutora Isabel muito bem lembrou do Bem-Vinda, o Bem-Vinda é um para Belo Horizonte inteira, então, é muito pouco, ele é localizado ali no Santa Tereza, então, eu acho que esse serviço tinha que ser descentralizado, cada regional ter um mini Bem-Vinda, que pudesse acolher o acolhimento psicossocial, uma ajuda, um abrigo, uma ajuda financeira e encaminhamento para um curso profissionalizante ou para um emprego. Enfim, que essa demanda inicial, para que ela tenha coragem, realmente, de romper com o ciclo de violência, precisa ser atendida através de políticas públicas. Então, esse é um fato muito importante, programas multidisciplinares. Eu trouxe aqui os dados do NUDEM também. O NUDEM faz o atendimento jurídico das mulheres vítimas de violência e, hoje, a própria lei, ela prevê essa integração dos órgãos de atendimento, da polícia, do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Na Lei Maré da Penha, isso está previsto, esse trabalho integrado, mas isso a gente nunca conseguiu implantar ainda. Então, tinha a Casa de Direitos Humanos, onde a Defensoria Pública ainda está, que antes a Delegacia de Polícia estava lá, agora a Delegacia de Polícia saiu, o IML saiu, ficou a Defensoria Pública, as varas eram próximas, agora as varas estão indo para o fórum. Então, ainda existe essa dificuldade de reunir, havia realmente esse projeto da Casa da Mulher, que ia ser ali na Andradas, não sei se ainda é esse o projeto, mas eu acho de fundamental importância que as instituições consigam dialogar no dia a dia e trabalhar conjuntamente para evitar essa revitimização, esses deslocamentos exagerados da mulher e essa necessidade dela recontar a história dela inúmeras vezes. Então, eu acho que essa discussão é muito importante ser feita, da reunião dos órgãos. e audiências públicas como essas também são muito importantes para isso, mas eu acredito que a gente precisa lutar pela participação ativa dos representantes de movimentos, de mulheres, para que tragam propostas acerca dessa assistência real à mulher. O que é preciso fazer para que a mulher realmente receba uma assistência que vai ajudá-la nesse primeiro momento de sair desse ciclo de violência. Então, eu acho que propostas de quem está ali na ponta atendendo e conversando com mulheres em situação de violência são norteadoras do caminho que precisa ser traçado. Então, eu conto também com a participação de todo mundo e agradeço a oportunidade. agradeço a doutora Renata Salazar. Eu quero, até dialogando com a sua proposta, doutora, dizer que, nesse mês, por ocasião também do Mês Internacional das Mulheres, nós encaminhamos para todas as prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras um projeto, uma minuta de um projeto de lei da criação dos conselhos municipais do direito das mulheres. A gente sempre tem defendido o controle social, a criação, o fortalecimento dos conselhos, nós temos o conselho estadual como mecanismo de espaço de discussão, elaboração, fiscalização, monitoramento das políticas públicas. Então, o nosso mandato teve essa iniciativa, eu me lembro que eu estive em uma audiência em Santana do Paraíso, não conhecia a vereadora, por coincidência ela estava fazendo uma audiência para debater o Dia Internacional da Mulher, e ela me mostrou, olha, deputado, além do conselho aqui, que foi uma sugestão que eu acabei recebendo do seu mandato, nós vamos também tentar criar aqui a política municipal de atendimento à mulher vítima da violência. Então, acho que isso está começando a se disseminar. Também, os agentes que atuam no atendimento à mulher vítima da violência, como no caso a OAB, a própria Defensoria, as delegacias, é importante que aproprie do projeto de lei que foi sancionado pelo governador, porque hoje o Estado pode ser acionado, inclusive, judicialmente, para prestar o atendimento conforme os termos da lei. Acho que isso é importante. Vamos ver se depois a gente faz uma ampla divulgação dessa proposta. Até mesmo a Bolsa Transitória está prevista na lei que já foi sancionada, porém, ficou muito a cargo do Executivo regulamentá-la. Aí, esse trem fica solto, meio que faz ou não faz, então, nós falamos, vamos regulamentar, já que anteriormente ela já foi aprovada e criou essa condição. E aí, a gente precisa continuar caminhando. Quero registrar a presença aqui do vereador Alexandre Banana, superintendente regional de saúde de Itabira. Chegou aqui também a nossa companheira, a vereadora Daniela, de Garapé. Queria te convidar, Dani, para você sentar aqui conosco, também fazer uma intervenção. Nós estamos debatendo aqui a violência contra a mulher no Estado e acabou que estamos falando um pouco do protagonismo feminino na política, nos espaços de poder. Então, acho importante a gente ouvir um pouquinho também. Deixe-me continuar aqui. Vamos ouvir agora a nossa representante da Polícia Militar, a major PM Cleide Barcelos dos Reis, que é comandante da Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica, representando também o nosso comandante, o coronel Helbert Figueiró. Gostaria de agradecer ao deputado Cristiano Silveira pela oportunidade de estarmos aqui hoje em nome do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e cumprimentar a todos os integrantes da mesa, principalmente as integrantes da mesa. A Polícia Militar, desde 2010, ela tem um trabalho destinado à prevenção à violência doméstica. E, dentro dessa perspectiva, de realmente ressaltar a importância deste trabalho, no ano de 2017, em novembro, foi criada a Companhia de Prevenção à Violência Doméstica, cujo objetivo do serviço é atuar na quebra do ciclo da violência. porque estudos já foram feitos, já está extremamente, já está comprovado que a violência é um ciclo que ela se repete, ele se repete. E o objetivo da Polícia Militar é quebrar esse ciclo. Então, durante as nossas atividades, nós vamos trabalhando com as vítimas, as equipes, elas fazem a seleção das reincidências, principalmente, selecionam as ocorrências mais graves e fazem o atendimento a todas essas vítimas selecionadas. Logo no início do acompanhamento, quem faz o atendimento é uma guarnição, uma equipe composta por um policial masculino e um policial feminino. Então, tão logo essa vítima é selecionada, eles se dirigem até a residência dela ou o local que ela achar por bem ser atendida e é proposta a ela a inserção no programa de prevenção à violência doméstica. Assim que ela aceita, uma nova visita é feita para apresentá-la à Lei Maria da Penha e todos os direitos, todos os recursos que ela tem para poder dar continuidade àquela ação. É orientada a reforçar a queixa junto à Polícia Civil para que seja dado continuidade ao processo. É apresentado para ela os outros órgãos integrantes da rede, para que ela possa ter uma oportunidade de ter um atendimento psicológico, dela resgatar a autonomia dela, porque, às vezes, é uma mulher que não tem uma profissão definida, ela não tem uma fonte de renda. Então, dentro da rede, nós temos órgãos que têm essa capacidade de capacitá-la profissionalmente para que ela possa conseguir essa autonomia e são apresentadas todas essas propostas para ela. Mas não é somente a mulher que tem esse tratamento diferenciado. O autor também é procurado pela Polícia Militar. E, nessa conversa com o autor, também é apresentada a Lei Maria da Penha e também todas as consequências que ele pode sofrer devido à atitude adotada por ele. A partir daí, começa o monitoramento do autor. e as visitas são monitoradas o tempo todo, tanto pela equipe de prevenção à violência doméstica, mas também pelas equipes que estão trabalhando diuturnamente nas ruas, fazendo o policiamento. Assim que é verificada a quebra do ciclo da violência e que essa mulher conseguiu sair dessa situação, o caso é encerrado e nós fazemos um monitoramento constante para verificar se não houve reincidência. Então, é extremamente importante que nós possamos compartilhar essa pauta, que nós possamos conscientizar as mulheres. Acredito, sim, deputado, que não possa não ter havido um aumento da violência, mas está havendo uma conscientização maior das mulheres de que elas têm a quem recorrer. Isso é dentro da Polícia Militar, nós estamos presentes nos 853 municípios, então, ela sempre vai ter uma oportunidade de falar, de expor aquilo que ela está vivendo. E o fato das equipes serem compostas por um policial masculino e uma policial feminina é extremamente importante, porque essa questão da identificação, do entendimento, da compreensão da situação que a mulher está vivendo é uma abertura muito grande para que ela possa extravasar, que ela possa falar aquilo que ela está sentindo e aquilo que ela está pensando e o que ela está vivendo. muito bem. Uma boa experiência. Importante ouvir a intervenção da nossa major, porque ações concretas e de acolhimento, e a gente percebe que... qual que era o problema, então, que nós tínhamos muito grave? Era o fato das vezes o atendimento, por exemplo, ser feito somente por homens. Já cria um constrangimento, criar um constrangimento. Quantas vezes a mulher deve ter ouvido os ditados, briga de marido e mulher, não se mete a colher. E o homem que adora dizer isso, porque ele normalmente é o autor da agressão, não se mete não, que lá em casa a gente resolve. Então, acho que essa maneira do atendimento, ela ajuda e muda muito. Porque a mulher já custa ter a disposição de fazer a denúncia. A gente falava muito dos altos números sobre notificação. Aí, se for atendida, dependendo de quem atende a ocorrência, de como vai se portar, ou mesmo dentro das delegacias, às vezes vai encontrar um delegado meio mal-humorado, ou machista, então, agora não vai funcionar. Eu acho que, quando o Estado começa a se organizar dessa maneira, a gente cria as condições para que as mulheres realmente saiam da casinha, do aspecto da agressão. Quero muito torcer para que, como a senhora colocou, e eu disse isso na minha fala inicial, que o aumento dos números nos chamados de ocorrência de violência contra a mulher seja por essa postura de querer denunciar e não, queiramos nós, que não seja o aumento da violência em si. A senhora quer fazer uma apresentação, porque eu vejo que tem um slide. Não, eu já falei. Falou tudo. Ok. Então, vamos passar aqui para a nossa próxima inscrita. Quem que está aqui? Deixa eu ver aqui a lista. A Renata. Deixa eu achar aqui a Renata. Renata Rosa. Ela é superintendente de Autonomia Econômica e Articulações Institucionais. Está representando aqui a Larissa Mourim Borges, que é subsecretária de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Antes de eu passar aqui para a Renata, só justificando a Margarida, que eu convidei para estar conosco na mesa, ela justificou a saída dela, que ela está em uma organização do evento que vai acontecer dia 24, e, por isso, ela não pôde permanecer, pediu desculpas a todos e deixou aqui a justificativa. Então, agora nós vamos ouvir a Renata Rosa. Bom dia. Eu gostaria, em nome da Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, cumprimentar todas as pessoas presentes, em especial as representações da mesa, dizer que a composição de uma mesa majoritariamente feminina é muito importante e nós esperamos, deputado, que mesas majoritariamente femininas não sejam reunidas apenas para discutir o enfrentamento a todas as formas de violência, mas que sejam chamadas para discutir o orçamento desse Estado, que sejam chamadas para discutir um planejamento mais geral, porque nós não podemos, mais uma vez, culpabilizar as mulheres e achar que discutir o enfrentamento à violência passa principalmente e prioritariamente por nós apenas. Quero cumprimentar também, referendar, destacar a importância dessa audiência, que são momentos de diálogos tão importantes, considerando o momento de tanta imprevisibilidade, de tanta instabilidade política que nós vivemos no nosso país, que ferem gravemente a democracia, o processo democrático brasileiro e impactam mais perversamente sobre nós, mulheres, em todos os sentidos, desde a subrepresentação até a grande questão que é o congelamento dos gastos públicos, que a falta de orçamento impacta perversamente sobre nós, mulheres, porque, quando o Estado não intervém, somos nós, mulheres, que gratuitamente realizamos o trabalho doméstico, não remunerado, que nos coloca reféns das casas, do espaço privado e faz com que tantas violências sejam reproduzidas. Quero cumprimentar também todas as pessoas que compõem esse plenário, acho muito importante fazer isso. São lideranças, representações, autoridades do cotidiano, das lutas cotidianas, que são travadas tão necessariamente e têm demonstrado o quanto as mulheres são protagonistas desse processo como um todo. Eu penso que os últimos anos têm demonstrado o quanto nós, mulheres, estamos à frente. E precisamos considerar que nós, mulheres, somos mais da metade da população, como já foi dito. Somos mais da metade, parimos a outra metade e vivemos cotidianamente processos pesados, contraditórios, de violências, discriminações e opressões. Opressões que são demarcadas e têm marcadores muito fortes, opressões múltiplas. Se nós consideramos Minas Gerais com seus 853 municípios, com desigualdades e demandas tão fortes, nós, mulheres, somos quase 400 mil pessoas a mais que os homens em Minas Gerais. É muita coisa. E se nós considerarmos os marcadores de classe, de raça, de territórios, porque uma mulher que está aqui na região metropolitana e a outra que está lá em São Miguel do Anta, tem oportunidades de relação e de dimensões muito diferenciadas. Se levarmos em conta a questão geracional, nós vamos perceber o quanto é preciso avançar. E aí, por isso, eu penso que audiências como essas são primordiais para nós considerarmos, primeiro, quais políticas para quais mulheres. É esse o debate que nós precisamos travar. O enfrentamento à violência é um dos eixos centrais, mas, se nós fizermos políticas apenas nessa perspectiva de enfrentamento à violência, a gente não bate no que o senhor colocou muito bem. Há uma construção social-cultural do que é papel, lugar e cor de mulheres e homens que vem sendo reforçada e, no automático, sendo naturalizada. É preciso desnaturalizar esse lugar. E, para isso, nós temos que chamar os 17 territórios do Estado, todos os municípios, para que a gente discuta quais políticas para quais mulheres. O que tem sido feito em Minas Gerais? E tem que ser o nosso compromisso. E, pensando, inclusive, que, muitas vezes, se faz política para famílias dizendo que é política para mulheres. E que é mais uma armadilha perversa para as mulheres, porque, mais umas vezes, nos aprisiona e restringe as possibilidades que nós temos de atuação. Então, esse tem sido o debate que nós temos tentado travar de uma forma mais ampla quais políticas para quais mulheres, considerando todas essas dimensões que perpassam, considerando que essa construção, desde a socialização da infância, de padrões de comportamento, ela vai criando relações desiguais de poder e hierarquias que acabam sendo naturalizadas e desnaturalizar a desigualdade precisa ser uma tarefa do Estado, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Nós temos que estar juntos nesse processo. Desnaturalizar. Não podemos tratar como se fosse natural e não podemos tratar sobre essas questões apenas em março. É preciso ter esse compromisso de fato e mais, discutindo dotação orçamentária. Não se faz política pública sem dotação orçamentária. Essa é uma questão que a gente precisa ocupar esses espaços enquanto governo, enquanto movimentos sociais, para fazer, de fato, esse debate. Eu queria pensar junto aqui, já que a gente está falando de políticas públicas de enfrentamento, que, para mim, há três eixos que precisam ser pensados nesse processo de construção de subordinações e opressões estruturantes na vida das mulheres. Um deles é o controle do corpo das mulheres pelo Estado e pela sociedade. Esse é um grande problema. Vou falar três, que é o controle do corpo das mulheres, a divisão sexual do trabalho e a dicotomia entre os espaços públicos e privados. O controle do corpo das mulheres, ele define o que a gente veste, aonde a gente veste, quando que a gente pode ser mãe, como que a gente deve ser mãe, e ainda nos responsabiliza pelos problemas e pelas fragilidades, instabilidades que acontecem no ato de ser mãe. Então, é preciso pensar. Como esse é um problema? e que foi a doutora Luciana que falou, eu acredito, que achei muito interessante o papel da mídia nesse problema. As mulheres são tratadas como mercadoria, como propriedade, como posse. Propriedade, mercadoria, eu faço o que eu quiser e eu descarto a hora que eu quiser. Infelizmente, é preciso combater, é preciso desnaturalizar esse discurso que ainda é reproduzido muitas vezes nos espaços de comunicação. Então, a questão do controle dos corpos das mulheres, ele dilacera a consciência, ele obscurece a consciência e dilacera as almas das mulheres e as nossas vidas. A divisão sexual do trabalho, que para mim tem sido um ponto muito central. Quando a gente define o que é papel de mulher e papel de homem na sociedade, a gente coloca que a casa é o lugar da mulher. Aquele trabalho não remunerado, gratuito, de lavar, passar, cozinhar, limpar, que a gente faz todo dia para a gente estar aqui bonitinho, passadinho, alimentadinho, com nossos filhos na escola, alguém fez. 90% das situações são feitas por mulheres e quando nós temos algum dinheiro, nós pagamos outra mulher para fazer esse trabalho. Na maioria das vezes, vinda da periferia, negra e pobre, muitas vezes adolescente e a gente ainda acha que está ajudando a filha de fulana quando a gente leva para dentro da casa da gente. Isso precisa ser debatido. Faz diferença na subrepresentação política. Não, mais, a divisão sexual do trabalho organiza e sustenta o sistema capitalista e o PIB do nosso país. Pense se a gente fosse colocar na ponta do lápis quanto custa o trabalho não remunerado. Porque quando o Estado não investe nas políticas públicas, quem paga? Somos nós. A população está envelhecendo. Quem cuida? E até quando nós vamos para os espaços, para o mercado formal, nós vamos para as profissões tidas como profissões do cuidado. Nós somos professoras, somos assistentes sociais, somos enfermeiras, somos faxineiras, cozinheiras, diaristas, profissões que são tidas como desprestigiadas. Um debate que a gente tem feito que é a necessidade de ressignificar o lugar do feminino na sociedade. Há um desprestígio na forma como é tratada que precisa ser levado em consideração. E o público e o privado? Quando a gente define que o privado é o espaço da mulher e o público é do homem, vai ter diferença na subrepresentação, por isso nós estamos em menor quantidade. A questão da autonomia, porque a gente continua operando na dicotomia provedor e... homem provedor e a mulher responsável, esse é um problema sério e mais, a gente opera para as restrições na vida das mulheres. O que a gente faz? É como se a casa fosse da mulher e a rua do homem. O que é mulher de rua? Quando a gente fala mulher de rua. O que é mulher de rua? O que é mulher de rua, minhas caras companheiras? É a prostituta. É como se a rua não fosse o lugar preferencial. As restrições que nós mulheres vivemos, onde você está andando, por que você está aí? E a gente se sentiria segura se a gente tivesse acompanhada de um homem, não é assim? Sendo que os dados todos apresentados comprovam que as maiores violências físicas e psicológicas que nós sofremos ocorrem onde? No espaço privado da casa. Aquele que é tido como lugar das mulheres. Percebem as contradições? Que a gente precisa operacionalizar se de fato a gente quiser avançar. Esse trabalho não remunerado, ele impacta muito pesado sobre nossas vidas. O trabalho do cuidado, ele impacta muito pesado sobre a nossa atuação de fato nos espaços de poder. A Nancy Fraser é uma pensadora feminista muito interessante e ela diz que mais do que reconhecimento e redistribuição, a gente precisa discutir um tripé, que é reconhecimento, redistribuição e representação. Redistribuição de acesso ao poder, é isso, e dos bens, é disso que nós estamos falando. Estamos falando de reconhecimento, estamos falando de representação. Nós somos a maioria nos movimentos, a gente está nos espaços de participação, não nos de poder. É o que eu disse, é muito cômodo ficar só para a mulher essas tarefas. É preciso falar com os homens, é preciso falar com os homens se de fato a gente quer tratar diferenças, não como sinônimo de desigualdade. Porque, enquanto a gente continuar achando que desigualdade é sinônimo de diferenças na vida das mulheres, nós não vamos operar uma política numa outra perspectiva. Diferenças não podem ser tratadas como sinônimo de desigualdade. E, rebato, a minha pasta, quem deveria estar aqui é a Isabel Lisboa, que é a superintendente de enfrentamento à violência no governo do Estado. A Bel atualmente responde interinamente pela subsecretaria de política para as mulheres, considerando que a Larissa Mourinho conta-se em licença-maternidade. Eu respondo pela Superintendência de Autonomia Econômica e, aqui, eu tenho que falar disso. A centralidade do trabalho tem que vir para os nossos debates. Em todos os sentidos. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, impacta perversamente sobre a vida das mulheres. O congelamento dos gastos públicos impacta perversamente sobre a vida das mulheres. O trabalho não remunerado, e a gente trata isso como afeto. É como se o trabalho do cuidado a gente fizesse por afeto. A gente tem que trazer, fazer um debate sério sobre o que a gente considera trabalho, se a gente quiser, de fato, avançar. No governo do Estado, na subsecretaria de política para as mulheres, a gente está construindo o plano decenal de política para as mulheres. É um plano que vai propor, de 2019 a 2029, dialogar com as demandas e especificidades dos 17 territórios no envolvimento do Estado. Nós já temos, considerando que o Estado organizou, desde 2015, um conjunto de conferências temáticas e que as mulheres, com toda certeza, são atrizes preferenciais nesse debate, nós buscamos agora conectar, criar conexões possíveis entre essas, o que apareceu em todas as conferências e como é que este plano possa, de fato, orientar uma ação estatal que impacte positivamente para que as mulheres vivam com dignidade, porque é o mínimo que a gente pode esperar. E, considerando a autonomia, gente, não apenas contraponto de dependência econômica. A dependência econômica é um problema sério, sério, porque é o que a gente já falou da mercadoria e tudo mais. Mas, infelizmente, a cultura misógina, machista, tão banalizada, como se fosse natural, ela opera de uma forma muito mais cruel, porque há um número expressivo de mulheres que são chefes de família, as mulheres, hoje em dia, dividem as contas, mas não dividem o trabalho doméstico. E as dependências, para além da econômica, a dependência psicológica, a dependência afetiva em relação à figura masculina é muito forte e nós precisamos rever esses padrões se, de fato, a gente quiser avançar. Então, é preciso considerar, o Paulo Freire falava o seguinte, que a tomada de consciência é a ponte para a construção da liberdade. Eu sou professora de história e acho que isso é muito importante. Sem educação, não é possível pensar em qualquer perspectiva de mudança. A gente tem que discutir a socialização da infância. Se o desprestígio nos faz estar, na grande maioria, expressiva em profissões como magistério, façamos desse lugar um lugar de reorganização, de desconstrução. Aí eu estou pensando no Chico Salles, que a gente se organiza para desorganizar. E a gente desorganiza para se organizar. São essas as questões que a gente precisa usar a educação para fazer. O plano decenal está aí, o próximo encontro é 3 de abril. Estamos com concurso em parceria com a Rede Minas e a Secretaria de Educação, que chama exatamente Desconstruindo Práticas Machistas no Quotidiano da Escola, para todas as escolas do Estado. a proposta é que, a partir de dois eixos, jovens meninos pelo fim da violência e empoderamento de jovens meninas, a gente construa um material audiovisual que vai ser utilizado pela Rede Minas e disseminado pelas TVs locais e por todos os equipamentos que possam acontecer. Há vários fóruns, a gente tem um programa que eu acompanho também, que chama Pró-equidade de gênero e raça nas empresas públicas mineiras. Um dado rápido, a Copasa tem cerca de 11 mil servidores e servidoras. Desses 11 mil, menos de mil são mulheres, embora a presidente seja uma mulher. E esses menos de mil estão nas condições de auxiliares de serviços gerais, administrativas. E aí me digam, por quê? Ah, mas foi concurso. Sim, foi concurso. Mas por que os homens têm mais tempo de estudar para concurso do que as mulheres? Por causa das múltiplas jornadas, minhas caras. Então, a gente precisa discutir a corresponsabilidade das tarefas e como é que a gente estatiza o cuidado. A gente não tem que naturalizar a feminização do cuidado. A gente precisa naturalizar a estatização do cuidado se, de fato, nós queremos avançar. O Pró-equidade, então, tem sido um programa que a gente está no BDMG, Copasa, Semig, Rede Minas, Correios, e eu estou esquecendo de um. Deixa eu ver as outras coisas que eu preciso rapidamente falar. Temos feito muitas videoconferências, é a forma de chegar a um Estado com 853 municípios, é muito extenso. Então, as videoconferências têm sido a nossa conexão de diálogo e de conhecimento, de aproximação, inclusive para nivelar uma forma de atuação e de trato, porque nós sabemos que o Estado brasileiro muitas vezes priorizou o enfrentamento à violência. E, quando faço apenas isso, sem amarrar com a construção da autonomia, a gente não avança. O ônibus Lilás, são três unidades de ônibus Lilás voltado para as mulheres do campo, das águas e das florestas, um que fica em BH e tem o papel de rodar todo o Estado, um que está em Ponte Nova e outro em Araçuaí, que possui, né, Águida, que está aqui do Grau, que acompanha um fórum estadual de enfrentamento à violência, que busca construir o cronograma de atuação desse ônibus. As redes de enfrentamento, essa tem sido uma grande perspectiva de incentivar, instigar que, em nível local ou regional, criem-se as redes locais de enfrentamento, que articulem, como todo mundo já diz, desde os CREAs, os CRAs, as escolas, porque as escolas, a gente sabe muito bem, a gente consegue identificar ali pela atuação de uma menina, de um menino, se a família passa por algum processo de relação abusiva. Deixa eu ver. O sistema prisional tem sido também um lugar onde a gente tem investido. Há uma grande preocupação com as mulheres pré-egressas. Nós sabemos que é um dado pesado, as mulheres em situação no regime prisional são praticamente abandonadas e o retorno delas à sociedade precisa ser acompanhado por nós para que, de fato, elas possam voltar com a dignidade que qualquer uma e qualquer um de nós merece viver. Quero só também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque eu estou achando que estou falando mais tempo do que eu podia, eu já falei da mídia e educação que eu acho fundamental, da socialização da infância. Hoje está ocorrendo o lançamento da rede de enfrentamento ao racismo e às múltiplas formas de intolerância. Vai ser às 15h30 no auditório do Ministério da Saúde, também considerando 21, que é uma data de enfrentamento ao racismo. E queria só relembrar que 24, sábado, é o dia da união dos povos latino-americanos. Esses são tempos de união. É muito perigoso não estarmos juntas e juntos nesse momento. Não estarmos juntas e juntos nesse momento pode fazer perder. Não é uma luta só por direitos. Ela é muito mais do que isso. é a dimensão de se pensar que um projeto de desenvolvimento deste país não passa sem a plena participação de todas as mulheres. Então, saibamos que as mulheres, quando se juntam, são muito mais fortes, elas são como as águas. E não são tempos de nos separarmos. É perigoso estarmos separadas. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Renata Rosa. Pela ordem, deputada. Eu gostaria de pegar um gancho no que a Renata acabou de mencionar a respeito da situação das mulheres encarceradas e como o machismo está presente ali naquela situação. Um homem, quando ele é preso por qualquer crime, ele não faz tanta falta no seio familiar quanto a mulher, justamente porque para a mulher é reservado espaço privado. para a mulher, a perspectiva doméstica já é previamente estabelecida. Então, no momento em que a mulher comete algum tipo de delito e é encarcerada, quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar daqueles filhos? E é essa perspectiva mais severa que nós enfrentamos. Porque os filhos das encarceradas, encarceradas, caso não haja uma família que vá recebê-los, eles serão levados a abrigo, eles serão levados a adoção. Então, é perverso que uma mulher seja encarcerada e que os seus filhos não recebam um acolhimento durante este período. E, curiosamente, para a mulher vai ser dito, também, ela não pensou nos filhos na hora que ela cometeu o crime, nem sempre isto é dito em relação ao homem. Porque, para o homem, ele já estava na rua mesmo. Ele já estava lá, a vida na criminalidade era como uma profissão para ele. Mas a mulher, nem esta perspectiva pode ser dita para a mulher. Nem para isso. Porque a mulher, ela não pode sequer cometer um crime. Porque ela tem filho. Ela cumpre uma jornada também em relação a isso. Ela recebe um tratamento diferenciado até neste cenário. O homem recebe, quando é encarcerado, ele recebe as visitas com mais frequência. Porque a mulher, ela tem a visão do cuidado e ela vai cuidar do seu marido encarcerado também. A mulher encarcerada, ela tende a não receber a visita de seus maridos. Elas são jogadas no cárcere e nem isso elas vão receber. Os filhos das encarceradas, quando levados à adoção, significa dizer, ela perdeu também o direito de ser mãe. E isso não estava previsto na sentença penal que ela vai ter que cumprir. A sentença penal dela não disse que ela vai perder o direito de ser mãe. mas aí, bem, a sentença dela é de 15 anos. Quem vai cuidar dos filhos dela? Quem vai cuidar? Ela perdeu também o direito de ser mãe. Então, a gente trabalha muito para que haja um trabalho de prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ela visa muito mais o tratamento dos filhos. Que ela cumpra a sentença dela, cumpra, ela, não podemos aceitar a impunidade. Ela tem de cumprir pelo que ela realizou. Mas que os filhos não sejam abandonados por isso. Não existe uma política para as egressas para que elas retornem ao mercado de trabalho e para que elas retornem à situação de maternidade que foi tirado delas no período do cárcere. Então, também isto precisa ser debatido dentro dos nossos ciclos relacionados a esse tipo de violência também. Então, novamente, eu retorno a palavra ao deputado. Agradeço novamente. Acho que eu falo mais... Se a Renata achou que ela estava falando muito, acho que eu também falo demais em relação a isso. Muito obrigada novamente pela palavra. Muito bem. Está bom, doutora. A audiência tem que ter essa finalidade, para a gente poder fazer um bom debate. Eu estava comentando com a doutora Larissa agora mesmo que, recentemente, parece que o Supremo teve um entendimento que a mulher, na condição de presa provisória, se estiver amamentando ou filho menor até 12 anos, agora poderá cumprir em domicílio. Não é isso? Sim. Nós tivemos, no meu entendimento, um avanço no sentido da legislação penal. A legislação, ela até já existia, mas existe, no momento do Brasil, uma política de encarceramento que vem, infelizmente, vem cegando o judiciário para tratar cada situação dentro da sua especificidade. A mulher, a presa provisória, não necessariamente vai ser condenada. Sim. Não necessariamente. O processo ainda vai ter que tramitar. E se ela não for condenada, se ela for absolvida, como é que faz? E esse período que ela ficou longe de casa foi em vão? Foi em vão? O abrigamento das crianças em vão? Por quê? Ela era uma presa provisória. Era verdade de questão de... E ainda que seja uma condenada definitiva, talvez o crime que ela tenha cometido não seja tão grave ao ponto de merecer perder o controle sobre o cuidado dos filhos. Mesmo que seja, embora a lei diga especificamente das presas provisórias, mas ainda assim, no caso das condenadas, em definitivo, é preciso que os tribunais, no nosso caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os tribunais superiores, que eles observam em cada caso dentro da sua especificidade, porque a repercussão afeta o direito das crianças, afeta o direito de um filho, não só as crianças muito pequenas, mas também os filhos deficientes, que precisam de um amparo e uma atenção maior, que o Estado nem sempre pode cumprir, e que, por machismo da sociedade, é delegado somente a mulher. Essa visão, ela diz respeito também ao homem. A previsão legal diz respeito também ao homem, que é o único cuidador das crianças pequenas. Ele é viúvo, ele não tem família, ele também tem de ter um tratamento diferenciado observando o benefício das crianças. O objetivo disto é a salvaguarda do direito das crianças. Ok, muito bem. O bacana das audiências é isso. A gente tem algumas aulas aqui com quem sabe mais do que a gente. A gente tem um momento que é de informação, formação, também a gente forma os nossos conceitos, nós temos um momento de nivelamento, porque as instituições precisam articular entre si, quando esse espaço é proporcionado, a gente consegue se encontrar um pouco nesse nivelamento. E tem depois a produção concreta. Boa parte de legislação, pelo menos, que a gente teve a oportunidade de apresentar veio como fruto do trabalho que fizemos em audiências. Então, acho que a gente consegue cumprir bem o propósito desses espaços. Mas a gente ainda tem aqui três companheiras para poder fazer intervenção. Vou passar a palavra agora para Andréia Kangussu, que é da Secretaria de Mulheres do PT de Minas Gerais. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa na figura do deputado, agradecer o convite, cumprimentar todas as companheiras da mesa, cumprimentar todas do plenário também. eu sou Andréia Kangussu, estou como secretária de Mulheres do PT atualmente. Para debater esse tema sobre a questão da violência contra a mulher, a gente tem que levar em consideração que esse tema não é um tema novo, é um tema antigo. O que é novo e o que a gente está discutindo nessa mesa agora são as instituições, são as leis que protegem a mulher e as instituições que agem em torno dessa atuação e da legalidade. Como a doutora Laís falou, há pouco tempo, as mulheres eram consideradas incapazes. nós éramos ou éramos vinculadas ao pai ou éramos vinculadas aos maridos e éramos consideradas relativamente incapazes. A legislação que prevê a proteção da mulher hoje no Brasil é relativamente nova. Esse ano, a gente completa 12 anos de lei Maria da Penha. Nós não temos ainda todas as disposições legais da lei Maria da Penha ainda instituídas, ainda desaplicadas, principalmente pelas instituições, pela defensoria pública, pela polícia militar, pela polícia civil, pelas redes de atenção à mulher, pela saúde. Nós não temos todos os dispositivos dessa lei ainda implementada. Então, precisam de leis complementares para que elas possam ser aplicadas ainda. Uma delas é a de autoria do deputado que institui no âmbito do Estado de Minas Gerais o atendimento da mulher vítima de violência no âmbito da saúde. Nós temos a lei do feminicídio que ainda é mais nova, desde 2015. Então, ela é mais recente ainda. Então, a gente não tem nem dados, nem informações estatísticas que a gente possa comprovar que a gente possa trabalhar em cima desses dados em relação ao feminicídio. sendo que antes não era considerado, a gente não tem informações. O que a gente consegue de informações através do mapa da violência são informações que vêm da rede de saúde e ela ainda não é, ela é insuficiente para que a gente tenha dados concretos sobre o feminicídio no Brasil. E, em relação a... Eu também até fiz umas anotações sobre o mapa da violência de 2015. Como algumas já falaram, quando a gente fala por último, a gente já vai eliminando algumas coisas. Mas, em relação aos homicídios de mulheres, entre 2003 e 2013, foram 13 homicídios de mulheres diários. Isso no Brasil. Em Minas Gerais, isso determina que foi um aumento de 21% nos homicídios no Brasil. Em Minas Gerais, nesse mesmo período, nessa mesma faixa entre 2003 e 2013, foi um aumento de 4,9% nos homicídios. O que o mapa da violência fala também, que a gente tem que levar muito em consideração, é que a transferência das violências é nas capitais para os pequenos centros. dos homicídios. Então, você identifica maior as violências contra a mulher nos municípios de pequeno porte e médio porte. Não é à toa que o ônibus Lilás percorre, companheira, o estado todo de Minas Gerais, porque a gente tem um índice alto de violência nas pequenas cidades. e é onde o aparato da defessoria pública, do judiciário e das delegacias ainda é frágil, ele ainda é insuficiente para o atendimento de todas essas mulheres. Então, é importante que essa rede se construa, se fortaleça cada vez mais. Em relação também, um destaque muito importante, em relação a que aumenta essa taxa de violência contra a mulher no Brasil nesse período, a gente percebe uma diferença clara entre a violência das mulheres brancas e a violência contra as mulheres negras. Nesse mesmo período, a taxa de violência entre as mulheres brancas diminui cerca de 9,8%. E a taxa de violência contra as mulheres negras aumenta 54,2%. Então, no mesmo período, a gente vê que tem um aumento da violência contra a mulher, mas ele também é um aumento contra a mulher negra, principalmente contra a mulher negra. Então, esse é um dado importante para a gente destacar também. Eu vou parar um pouco de falar dos dados, porque eu queria destacar mais uma questão pessoal também, aproveitar. Então, eu fiz uma fala no fórum do Alto Jequitinhonha, sobre, quando a gente criou o Fórum de Enfrentamento contra a Violência lá no Alto Jequitinhonha. E eu fiz uma fala com os dados, com as informações, e me excluindo desses dados. Mas eu não posso mais falar só citando os dados, porque eu estou nesses dados, principalmente entre 2013. em 2013. Eu tive um relacionamento no período em que eu morava em Brasília, e eu nunca falei isso, por isso que eu estou um pouco... Porque eu acho que eu tenho que passar, parar de falar só dos dados e começar a falar que eu também estou nesses dados. Então, no período, começou de agressões psicológicas para perseguições do trabalho, agressões a colegas de trabalho, agressões em casa, agressão física e ameaças de morte. E, na época, eu fui à delegacia da mulher e fiz a denúncia. Em Brasília, os procedimentos correram muito rápido, então foi muito fácil sair do ciclo da violência interno. Foi difícil de denunciar, mas foi fácil de sair. Eu fiquei afastada de casa alguns dias, depois eu retornei para casa com o auxílio da polícia militar e ele foi retirado do domicílio e eu continuei na casa. Então, as coisas se resolveram. Mas isso por quê? Porque eu tinha autonomia financeira e tinha discernimento do que estava acontecendo comigo naquele momento. o que acontece com muitas mulheres no Brasil é que elas não sabem o que está acontecendo e não sabem como sair dessa situação. E, se, para a gente, que tem um discernimento e tem autonomia financeira, para sair já é difícil, quanto mais quem não tem. Então, essa proposta do deputado Cristiano de uma bolsa auxílio para as mulheres que não têm como se sustentar nesse período, ela é de extrema importância. Então, a gente tem que destacar nesse momento que, aqui no Brasil e em Minas Gerais, a gente precisa desse auxílio para as mulheres para que elas possam sair do ciclo da violência. Então, eu queria só relatar, foi a primeira vez que eu falo sobre isso e eu acho que, a partir de agora, eu tenho um outro momento, outro lugar de fala. Eu falo de uma mulher que sofreu vítima de violência no âmbito familiar e, a partir de agora, eu falo, meu momento de fala é de outro, vamos construir isso melhor. Passando um pouco para a questão da participação das mulheres nos espaços de poder e um pouco a companheira Cida está aqui, ela é presidenta do PT e aí a gente a gente tem no PT um... Deixa eu só beber uma água aqui para mim. Bom, vamos falar um pouco sobre, então, a participação das mulheres na política, vamos mudar um pouco o foco, porque a gente enfrenta a violência, enfrenta as diferenças de gênero se a gente tiver mais mulheres ocupando esses espaços como nós estamos aqui hoje. No PT, o PT é o primeiro, vou só destacar um ponto, ele foi o primeiro partido a determinar que as suas direções sejam compostas de 50% de mulheres. Então, hoje, companheira Cida, a Cida é presidenta do PT na esfera estadual, nas esferas municipais e na esfera nacional, nós temos que ter 50% das mulheres ocupando esses espaços. Nós temos hoje que é a posição que eu estou como secretária de mulheres do PT, então, nós temos, além das mulheres participando das instâncias de poder e de direção no partido, nós temos a secretaria. Qual o objetivo da secretaria? É justamente fortalecer a participação das mulheres na política, é desenvolver projetos e atividades que possam destacar a mulher na sociedade, que elas possam participar dessas atividades. Então, nós trabalhamos em coletivo com a Cida, em coletivo com as outras secretarias em Minas Gerais, para que nós possamos ter a maior participação de mulheres. Nós estamos no período eleitoral, esse ano é um ano eleitoral, então, nós estamos preparando atividades que possam preparar nossas candidatas para esse desafio eleitoral, para que nós não possamos ter mais laranjas ocupando os espaços dos 30% nas vagas, nas chapas eleitorais. Então, nós precisamos ter candidatas reais, mulheres que estejam realmente preparadas para serem candidatas. Então, nós temos feito um trabalho nesse sentido de ter qualificação, de ter formação para que essas mulheres possam vir a atuar nesses espaços. Então, nós já aproveitamos o espaço aqui, deputado, para fazer um convite para quem queira participar no próximo dia 13. Nós não temos local definido, mas, quem quiser deixar na data, nós vamos fazer um curso de formação para as mulheres, 13 de abril, na questão eleitoral, financeira, e também para que elas possam se preparar para a candidatura. Então, a gente já começa, agora, já a preparar as mulheres. Obrigada. Vou passar a palavra para o deputado. Ok. Obrigado, Andréia. Obrigado pela participação. Dando sequência, ainda temos aqui mais duas companheiras. Passo a palavra para a Cida de Jesus, que é a presidente estadual do PT de Minas Gerais. Saudar o deputado Cristiano, ao mesmo tempo, saudar também a iniciativa dessa audiência, como saudar também a comissão das mulheres, que fez um belo dia das mulheres, indo, de fato, onde o povo está. Saudar a mesa, as instituições aqui representadas, e saudar também as companheiras e companheiros do plenário. Eu não vou me ater a dados e nem a ter a iniciativas, porque eu acho que esse momento aqui foi um momento rico de experiências, de trocas e de informações que, às vezes, muito de nós não sabíamos. Eu prefiro ater aqui um pouco na questão do futuro, que eu acho que são os nossos desafios. E aí, quando a André emociona, quando ela fala que ela coloca que ela também entra na estatística, eu acho que todos nós estamos nessa estatística, de uma forma ou de outra, em um Brasil de uma cultura machista tão arraigada. acho que todos nós, se a gente fosse contar que todo mundo tem suas experiências, portanto, a estatística da violência contra a mulher é muito maior do que nós imaginamos. O assassinato da Marielle na semana passada e do Anderson, eu acho que ele retoma para nós e ele nos obriga a fazer uma reflexão de que mulher negra que fez uma escolha de opção sexual, que defende direitos humanos, que defende a vida, é vítima de uma política preconceituosa, machista, homofóbica e, para não dizer, outras questões. Então, essa é a realidade que nós vivemos. E nós, com certeza, companheiros e companheiras, temos muitas, muitas Marielles por esse Brasil, que estão fora desse, que estão fora dessa estatística da criminalização. Na minha cidade, por exemplo, por isso teve a iniciativa da criação do Fórum em Defesa da Mulher e Contra a Violência no Alto Jequichão, em minha cidade, por exemplo, Felício do Sanso, uma cidade pequena. Só no mês de novembro e dezembro foram três assassinatos de mulheres, de um companheiro que se acha no direito porque a mulher terminou, vai lá, mata a facada, mata... Entende? Então, nós podemos, se a gente fazer um levantamento, nós temos dados muito mais elevados desse extermínio das mulheres nesse país. Mas o que eu quero dizer é que, apesar dos avanços que nós temos e a nossa representante da subsecretária de Mulheres em Minas Gerais nós temos com relação ao compromisso e à preocupação com a questão da mulher, nós precisamos avançar muito e ela deu alguns caminhos. Na contramão, o país está, nós estamos vivendo um dos piores momentos, talvez, da história para a mulher nesse momento, que é a perda de direitos fundamentais implementados a duras custas e que muitos deles estão na Constituição. O desmonte dessa LT, o mais preocupante e o mais prejudicado são as mulheres, principalmente nesse conceito do privado, da mulher que tem, não é isso? As propostas que têm de congelamento ou melhor, de reforma da Previdência, quem vai sofrer principalmente são as trabalhadoras rurais, quilombolas. A congelamento das políticas públicas em 20 anos ataca quem mais? Então, é a questão das mulheres. Então, eu estou colocando isso para dizer que todos esses dados de violência, eles podem aprofundar muito mais se nós, juntos, homens e mulheres, não encararmos o desafio que é o desafio do debate do direito igual, do debate da retomada da democracia. Então, eu quero saudar a iniciativa do deputado Cristiano como outras iniciativas, como várias iniciativas aqui em Minas Gerais. Nós precisamos unificar essa agenda. Nós precisamos unificar essa agenda porque é sobre o risco de aprofundar ainda mais essa violência em todos os sentidos contra a mulher. E eu acho que nós precisamos de, além de resgatar e de retomar esse debate sobre a concepção democrática que nós queremos para esse país, qual o papel que nós queremos para a mulher nesse país, qual o papel vai ser designado. Ela vai protagonizar ou ela vai ficar na periferia dos debates, na periferia da construção de uma política de país que nós queremos. Eu acho que, para mim, esse é o grande desafio e nós precisamos, nesse momento agora, de extrema delicadeza, de extrema necessidade necessidade de retomada dos direitos que estão sendo enterrados, nós precisamos de ver em que lugar que nós queremos essa mulher. Eu acho que aqui, nessa mesa, nós temos experiências suficientes e políticas e vontade política suficiente para nós pensarmos juntos uma agenda comum. Por que não protagonizar de Minas Gerais aquilo que nós queremos para as nossas mulheres nesse país? Um grande abraço. e eu vou pedir para sair porque eu tenho uma agenda ali, então, é só para justificar a minha saída que eu tenho uma agenda meio-dia e eu tenho que me ausentar aqui, exatamente construindo aí reuniões e debates de que democracia nós queremos e de que forma que nós podemos retomá-la. Obrigada. Ok, obrigada, Cida. Tanto a nossa Cida de Jesus quanto a Renata Rosa estão justificadas que vão precisar se ausentar, mas aqui nós não vamos demorar muito, mas aqui o nosso evento, sinta-se à vontade para os compromissos. Nós vamos ouvir agora a Daniela, que é vereadora da Câmara Municipal de Garapé e depois já temos aqui algumas inscrições dos convidados. Temos aqui até o momento quatro inscrições, depois nós vamos pactuar o tempo e os encaminhamentos finais da audiência. Bom dia a todos e a todas. Em nome do deputado, estendo meus cumprimentos a essa mesa. Eu sou Daniela Caterine, estou vereadora na cidade de Garapé e a gente vem falar da participação na Mulher na Política, uma coisa que, referente à minha cidade, é muito difícil. Hoje lá somos três vereadores, dentro dos treze, somos duas mulheres na luta por 41 mil habitantes, sendo 28 mil mulheres. Então, a única facilidade que temos hoje em Garapé é quando chega a próxima política para poder fazer a porcentagem para fechar o partido. Depois disso, as nossas dificuldades, eu faço parte da comissão de mulheres da nossa cidade e vou buscando, e vou aos bairros, comunico, tento buscar coisas que incentivam, a mulher está sabendo dos direitos dela. Então, por ter esse número de pessoas dentro de um legislativo, é muito complicado. A gente está lutando, buscando, e o machismo continua. quando a gente fala, as pessoas citaram muito bem da questão da Marielle, uma pessoa que lutou, que buscou e teve um final de vida triste, mas que deu uma luz a nós mulheres a estarem renovando forças para poder cada dia ser mais, cada dia ser mais mulher, cada dia produzir mais em função da mulher e dividir os direitos, como foram citados também, e a nossa preocupação hoje é como vai ficar se nós mulheres não nos defendermos da nossa classe. Então, já falaram tudo, quando a gente fica por último a falar alguma coisa, a gente já vai riscando. Agradeço por estar participando dessa bancada sensacional de debate contra a violência da mulher e estou à disposição e gostaria de convidá-la, a todas aqui presentes, a fazer uma visita em nossa cidade, que o crime, hoje, Igarapé, é a cidade mais violenta de Minas Gerais. E sendo que lá, a estatística entre homens e mulheres, hoje, maior é o homem, pelo fato da criminalidade, mas em assédio, em violência, a mulher está predominando lá. Então, convido a todos, agradeço o deputado, parabenizo pelo debate que foi feito hoje e nós mulheres vamos levando, vamos buscando que a gente vai alcançar essa meta. E espero, na Câmara, legislativa, executivo, que possa ou igualar ou aumentar, porque a mulher tem até o melhor poder do que o homem, às vezes, eu falo isso por mim mesmo, de estar lutando Igarapé e todo mundo falando assim, nossa, você mulher fazendo isso? Eu sou um pouquinho Marielle, mas eu preservo as partes, não é? Então, agradeço hoje, tenha um bom dia. Obrigado, Daniela. Muito bem, amigos e amigas, encerrada aqui a intervenção da mesa, vamos convidar agora o público que fez a inscrição. Quero pedir colaboração, eu sei que o tema tem uma complexidade, mas a gente tentar fazer uma intervenção mais sintética, entre três e cinco minutos, para depois devolver a mesa se houver necessidade de resposta. Está escrita aqui a Ana Carolina, que é defensora popular, e, em seguida, a Antônia Coelho, também defensora popular. Pode usar o microfone que é a nossa direita. Bom dia, gente. Cumprimento a mesa e parabenizo a todas em nome do deputado Cristiano. Estou um pouco nervosa, está, gente? Vocês me desculpem em qualquer coisa. Mas eu queria falar dos três lugares que eu ocupo. Além de defensora popular, eu também sou dola e trabalhadora do programa Controle de Homicídios Fica Vivo, que é da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, essa temática é uma temática que nos toca muito. Vocês apresentaram hoje aqui vários dados falando aí sobre, principalmente, da violência contra a mulher, mulher negra, a mulher periférica e a mulher pobre. Então, isso também nos toca, enquanto o programa Fica Vivo, pensando que o público que a gente atende, e muito bem falou, a doutora Renata, defensora, passa para além das questões dos homicídios, tentativas de homicídios, várias situações anteriores a isso, de violência, de tortura, de reprodução do machismo, de várias situações que a gente precisa pensar formas diferentes de lidar com essa situação. Não só no enfrentamento, como vocês bem colocaram, dessa violência pelos órgãos estatais, das políticas públicas, mas pensar formas também de fortalecer a rede de proteção social. E, inclusive, investindo também, para além das forças policiais, na estrutura de prevenção à criminalidade. A gente tem uma política voltada para isso e que produz efeitos e impactos em relação aos homicídios de jovens de periferia, negros, homens e mulheres. Então, esse é um ponto que eu queria destacar. Mas eu queria colocar aqui também para a mesa que, além da violência da mulher pobre periférica, eu senti, apesar da doutora Isabel ter colocado em relação às jovens e mulheres também em conflito com a lei, a questão em relação às mulheres trans, mulheres com sofrimento mental, usuárias de drogas, que muitas vezes não fazem parte desse discurso. A gente pensa, geralmente, na violência contra a mulher no âmbito da violência doméstica. E aí tem outros campos também que essas mulheres sofrem violência e não necessariamente elas tornam-se visualizadas por outras vulnerabilidades que essas mulheres se encontram. em relação a essa questão das mulheres em conflito com a lei, a questão das mulheres trans chama muito a atenção pelo momento em que elas iniciam o cumprimento ou da medida socioeducativa ou da pena, elas são desmontadas. Então, mais uma violência, elas sofrem nesse momento de não serem consideradas em sua particularidade, não terem o respeito. Então, esse é um outro ponto que eu queria levantar. E aí, como defensora, eu participei de um curso maravilhoso para poder pensar e conhecer outras formas de a gente identificar a violência, pensar os encaminhamentos, mas eu sinto muita falta com minha intervenção e atuação como doula de que essa dinâmica de violência contra a mulher no âmbito do parto e nascimento ela também seja considerada. Então, é um ponto que eu percebo de que várias mulheres sofrem violência obstétrica, outros tipos de violência, em termos de todo o acompanhamento desde a gestação, o parto e também no pós-parto, por diversos profissionais de assistência em saúde, e isso impacta também na vida dela para sempre, não só nas questões em relação ao que ela tem de não receber, muitas das vezes, uma informação baseada em evidências científicas durante o pré-natal, um pré-natal atencioso mesmo, que possa identificar de maneira precoce várias questões que podem agravar a questão da gestação no momento mesmo do parto, as violências que são reproduzidas por cuidadores que muitas vezes também são mulheres, não só pelos homens, nesse momento de vulnerabilidade mesmo, de fragilidade das mulheres, que retira a mulher do protagonismo em relação ao parto. Muitas vezes não são comunicadas as intervenções que elas vão sofrer para que elas também possam participar da tomada das decisões, no momento que não tenham riscos, das questões das cesárias necessárias. Muito bem falou aqui a... Soldado? Como é que é? Major, desculpa. falando em relação à questão também das questões dos corpos dessas mulheres, como estão mais expostas as questões das violências, então, da episiotomia, das manobras de Cristelé, situações que não são mais, deveriam ser, atuais, acontecer atualmente e continuam acontecendo. Então, várias situações que elas vão fazer com que a mulher, no seu pós-parto, ela possa ter uma dificuldade maior de cuidado com o filho, por questões de depressão, uma dificuldade em relação à vida sexual, as relações também de cuidado ao longo da criação dessa criança, que a gente percebe, para além dessa questão do nascimento, no momento que a gente... Eu estou querendo fazer um paralelo da vida e da morte, no momento que os seus filhos depois, numa fase posterior de adolescência, juventude, eles morrem, como que essa mulher também não recebe esse mesmo olhar e esse mesmo cuidado? Tanto no momento do nascimento quanto no momento da morte dos seus filhos. Como que elas não são escutadas, como que elas não têm, de fato, um cuidado no momento em que a gente percebe que essas mortes não são, elas não recebem uma comoção. Por exemplo, como a Marielle trouxe nesse momento para um lugar que ela ocupa que é de participação política. Se ela não fosse, será que teria essa comoção internacional que teve? Será que teria tanto destaque e visibilidade? Porque o que a gente percebe é um número altíssimo de jovens, de mulheres sendo mortas. E aí, se a gente for voltar no tema da... Vocês já apresentaram os dados da segurança. Se a gente for pensar o dado da violência obstétrica, é um quarto das mulheres do Brasil sofreram algum tipo de violência obstétrica. Isso é um número que é muito alto. E aí, se a gente for pensar em termos... Quando eu falei da segurança pública, o Fica Vivo tem um reconhecimento internacional nessa atuação para a prevenção à criminalidade e à violência. E aqui, em Belo Horizonte, a gente tem um hospital referência, maternidade, Sofia Feldman, com um destaque em relação ao cuidado. Não só esse cuidado no acompanhamento em todo o ciclo gravídico por peral, mas em relação a pensar a formação de profissionais de assistência com um cuidado e um olhar diferenciado. E que a gente precisa de pensar nessa rede mais ampla de segurança, de pensar o fortalecimento dessas mulheres nesses dois momentos, da vida e da morte. Então, eu queria deixar isso como uma contribuição e que a mesa pudesse pensar em cada instituição que está aqui representada, pudesse falar um pouquinho se tem alguma iniciativa nesse campo, do nascimento, do momento do nascimento e depois nesse momento do cuidado com as mulheres que perderam os seus filhos, estão em luto pelas mortes que têm acontecido. Muito obrigada. Obrigado, Ana Carolina. A nossa próxima inscrita é a Antônia Coelho e depois a Maíra Ferreira. Bom dia a todos. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou professora aposentada, escritora, escrevo algumas coisas, mas me decidi também a atuar como defensora popular, até porque eu fui vítima também de violência doméstica. Então, eu quis entrar nesta luta para ajudar outras mulheres a não passar pelo que eu já passei. E eu escrevi aqui algumas experiências minhas, coloquei no papel que eu acho que é mais fácil, para a gente não falar muito tempo. Eu estou indignada com a que ponto chegou a gravidade da violência em nosso país. Mulheres morrendo a todo momento. E não é só mulheres. Jovens, crianças, pais de famílias, políticos. Como é o caso da vereadora Marielle Franco. Não sabemos aqui de onde começar a cobrar uma providência para acabar com tanta violência. Se muitas vezes a violência parte até mesmo de algumas autoridades que deveriam combatê-la. Eu digo que talvez seria um despreparo ou falta de compromisso de alguns que assumem um cargo público no Estado. Deixo aqui um exemplo. Um exemplo meu. Uma dor que senti em minha própria pele. Minha residência na cidade de Serro foi arrombada por três vezes e a última vez comigo dentro. Numa dessas vezes telefonei para o batalhão da polícia militar que fica a poucos metros de minha residência. Mas, grosseiramente, um policial me respondeu que não tinha nada com isso. Que cada um tem que cuidar de sua casa. Que a polícia não tem o dever de olhar para a casa de ninguém. E, como não bastasse tamanha violência, o arrombador se achou no direito de tentar me processar por eu ter feito uma reclamação e ter exigido das autoridades uma providência. Fiquei ainda mais indignada na primeira audiência de conciliação, onde o juiz se demonstrou totalmente favorável ao arrombador. Que país é este que estamos vivendo, gente? Onde os honestos são perseguidos e não podem ter voz. Que país é este que as pessoas denunciam o crime e são punidas porque denunciou. O diz que denúncia quase sempre não funciona, pois até mesmo antes de terminar de falar, o atendente diz para a gente isto não procede. Portanto, as nossas denúncias não são investigadas às vezes. Além disso, quando se declara que tem um policial suspeito, 181 diz para a gente não pode denunciar policiais. Que país é este que os crimes cometidos por cidadãos que trabalham para o Estado têm que ficar impune? Não basta o que vimos esta semana nas redes sociais uma desembargadora que ofendeu em sua página na internet a vereadora assassinada brutalmente, Marielle Franco. sem generalizar. Muitas ameaças e intimidações estão partindo de altas autoridades e isso é muito triste. É triste dizer aqui que a lei Maria da Penha não está sendo respeitada até mesmo nas faculdades de direito onde professores declaram que esta lei não é de nada. E quando procuramos o MEC para reclamar de atitudes de algumas faculdades o MEC nos responde que a faculdade é autônoma para resolver todas as suas questões e assim as faculdades não estão fazendo o que bem entendem. Quero falar aqui também dos presídios. As pessoas que estão cumprindo pena precisam sair de lá preparadas para o trabalho e vivência na sociedade. Mas o que fiquei sabendo de algumas mães de presidiários é que seus filhos estão morrendo lá dentro. A nossa Constituição Federal não tem pena de morte não, gente. Os presídios precisam ser mais observados pela segurança pública e pelo judiciário. Sabemos de coisas horríveis que acontecem lá dentro com os presos. Que país é este que as pessoas ao cometerem um crime cumprem a sua pena e muitas vezes saem do presídio pior do que quando entraram lá. Que país é este que ninguém tem paz que a guerra tomou conta. Preocupamos muito com as guerras em outras partes do mundo mas às vezes esquecemos que o Brasil está em guerra e como defensora popular eu deixo o meu recado para todas as mulheres que sofrem violência neste país que denuncie não silencie denuncie no 180 procure a delegacia da mulher procure a delegacia mais perto de sua residência procure a defensora popular da sua comunidade ou da sua regional não podemos silenciar Obrigado Antônia dando sequência Maíra Ferreira que é do programa de mediação de conflitos e depois a Mônica Guiar Boa tarde a todos cumprimento a mesa e parabenizo na figura do deputado Cristiano queria dizer um pouquinho que esse tema eu acho que ainda é um tema que a gente vai discutir muito tivemos muitos avanços mas ainda é muito caminhada ainda pela frente e ao ouvir vocês eu pensei muito no programa de mediação que não tem um recorte de público não tem um recorte de demanda mas que atende em sua maioria mulheres e quando chega a violência os índices de violência são violência contra a família violência doméstica e intrafamiliares e o que eu venho pensando que é um desafio muito grande além de todos os outros que a gente tem é desnaturalizar essa violência porque na sua maioria das vezes ela não chega com uma violência doméstica ou sofre uma violência doméstica é através da escuta que os analistas tem na ponta eu estava também como analista hoje estou como gerente que é possível desnaturalizar essa violência então há muito mais violência do que as vezes que chegam na delegacia porque as violências ainda estão a gente fala que é um ponto de iceberg às vezes a demanda é um divórcio às vezes a demanda é uma pensão e quando você vê aquela relação ela é permeada de violência e só muitos momentos assim a mulher consegue perceber e aí sim a gente consegue construir alguma coisa com ela eu estive como eu falei já estive como analista e uma das vezes trabalhando com essa mulher no momento que ela se percebe sofrendo violência ela começa a chorar porque até então ela não percebia ela não percebia que havia nenhuma violência ali que ela sofria e como é uma descoberta ali para ela também entendeu como que tem que ser trabalhado essa temática com essas mulheres então eu só queria agradecer e parabenizar e achar que é um momento que a gente ainda tem muito para discutir ainda e obrigada obrigado Maíra nossa última escrita Mônica Guiar acho que já é boa tarde boa tarde meu nome é Mônica Guiar eu estou coordenadora do Centro de Referência de Cultura da Mulher Negra em Minas Gerais uma ONG entidade de defesa dos direitos das mulheres e mulheres negras represento também aqui a Rede Nacional de Ciberativistas Negras é uma rede articulada pela ONG Crioula junto com a Oxford e nessa rede a gente tem a plataforma Aline onde a gente faz as denúncias de violações e violências cometidas contra as meninas e mulheres principalmente as mulheres negras nesse sentido eu recebi o convite do Cristiano o qual cumprimento a mesa através do nome dele e resolvia vir até para estar representando as entidades com que a gente trabalha que uma delas a sede dela fica na região de Venda Nova as doutoras devem conhecer muito bem Venda Nova sabe dos índices de violência que são alarmantes na região que trata desde o jovem a mulher vindo de vários setores de vários segmentos inclusive do poder público da área de segurança pública questões gravíssimas e aí nesse aspecto a gente fica muita coisa foi dita importantíssima aqui não tem necessidade de repetir a gente não pode deixar aqui de estar colocando o significado da morte de Marielle da vereadora negra Marielle do que isso significa para a sociedade do ponto de vista da violação dos direitos humanos da violação do direito de exercer um mandato 46 mil votos e se isso vira renda para mais mulheres que estão no parlamento no legislativo e como que vai ficar isso após esse processo agora eleitoral para estar impulsionando o que foi colocado aqui muito dito as candidaturas a partir de um medo constituído que é natural para muitas mulheres então o enfrentamento que a gente tem é muito grande na sociedade mas eu digo que hoje eu estava conversando com Lúcia que é a coordenadora do Criola ela é no Rio de Janeiro Marielle era minha amiga eu tive um problema sério de violação de direitos humanos Marielle esteve na minha casa ela falou cuidado preto muito cuidado depois eu não não a vi eu também hoje a gente estava começando um pouco com a Jurena Maverneck que é representante na executiva da Anistia Internacional nós somos do mesmo grupo da rede e aí a gente estava falando o tanto que o nível que esse nível de violação tem causado de danos para a população brasileira porque isso traz sequela para a mulher para a família e a maioria da população brasileira ela é composta por mulheres e chefiadas por mulheres as famílias principalmente as famílias pobres negras elas estão em sua maioria dirigida por mulheres que tem que sair de casa que não tem creche então é uma bola de neve que vai crescendo e a gente com todas as ações que sejam desenvolvidas ainda fica pouco perante os desmandos existentes dentro do Estado democrático de direito e muitas vezes feito pelo Estado maior isso que é o absurdo este que é o verdadeiro absurdo e aí a gente quando fica muito preso nas estatísticas a gente fica um pouco também que justificando tentando encontrar resposta nem é justificar encontrar resposta para tantas mortes violentas e de fato a gente tem que criar mecanismos esse Estado eu falo Estado democrático criar mecanismo e começar a pegar essa caneta a mão e gerir forma de inibir essa violência principalmente em que a juventude acaba estando exposta e não é através da repressão é através da educação é através de reparações de reeducação de reintegração o índice de mulheres encarceradas ela aumentou muito olha essa violação que nós tivemos Cristiana há pouco tempo a menina ganhou neném uma cela de dois metros quadrados destinada a presos masculinos e ficou lá teve que ter uma ação da imprensa com o movimento para que ela saísse a Marielle é morta nós temos em várias redes sociais uma uma juíza desembargadora distribuindo comentários perversos perniciosos com relação a pessoa dela ferindo a família a filha dela e a sociedade que depositou a confiança nela 46 mil votos no Rio de Janeiro uma comunidade que não tem voz que passa a ter voz no momento que ela foi eleita e ela entra para dentro do parlamento então ela vira afronta porque ela começa a apontar os ruídos que eram na comunidade vira voz e aponta os desmandos as violações dos direitos humanos dentro de uma instituição democrática então é a gente vai vendo as coisas acontecendo e a regra não foge Minas Gerais não foge uma ação dessa do deputado fazendo era um plenário que era para as mulheres estarem aqui várias outras mulheres estarem aqui também participando porque nós temos uma mesa composta de pessoas que dá para criar um canal de diálogo sobre os problemas para a gente ter condição de vir aí e falar assim olha, onde o papel onde você o Estado é importante é importante a questão do recurso financeiro tão falado recurso financeiro que todo mundo usa para poder fazer propaganda política queimar os outros do investimento o investimento financeiro mas o investimento financeiro existente de onde que a pessoa está sentada se quiser faz muita coisa faz muito ou destrói também muito então essa vontade dessas pessoas que estão principalmente na área de segurança pública onde que estão se quiser faz muito com o que tem mas eu acredito que ações como essa elas são importantes para estar invisibilizando e externando essa violência em que as mulheres têm sido cometidas principalmente aqui em Belo Horizonte Minas Gerais que é um dos estados ele está entre os cinco estados com o maior índice de violência e violência fatal contra as mulheres e meninas não é só mulheres mulheres e meninas então isso é importante estar diagnosticando e de onde e tratando mudando esse formato que está aí das relações existentes principalmente de amparo que elas do jeito que está não está funcionando não adianta Maria da Penha não adianta a lei de feminicídio que não vai resolver se as pessoas não quiserem que ela funcione vai ver vai olhar vai fingir que está enxergando vai pegar as leis vai querer usar elas manipularem para os interesses outros menos da defesa das mulheres e das meninas que estão aí sofrendo então é isso eu quero agradecer ao Cristiano o convite muito obrigada o centro de referência está lá nós somos de porta aberta lá também a gente faz uns atendimentos acolhimento a mulher vítima de violência porque venda nova não tem mais delegacia de mulher agora é tudo central a mulher tem que sair lá de não sei aonde para poder vir aqui reclamar até ela chegar já morreu de um jeito ou de outro ou desistiu ou de pancada então assim lá a entidade a gente trabalha dando esse atendimento é muita gente mas vamos construindo vamos dialogando com o poder público com o setor de segurança pública com os órgãos e entidades internacionais que tem defendido e garantido minimamente os direitos humanos desse país obrigado Cristiano obrigado Mônica muito bem quero consultar aqui os membros da mesa se deseja tecer alguma consideração final brevemente dois minutos nós precisamos eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade que me foi dada quero complementar em relação as duas especialmente que falaram em relação a mediação a 14ª vara criminal tem feito um projeto piloto de abordagem das relações familiares dentro do contexto de violência doméstica essa abordagem envolve os processos de mediação porque a face da lei Maria da Penha voltada à assistência à família essa face nem sempre recebe tanto destaque quanto a face policial da mesma lei a abordagem que vem sendo construída pelo Tribunal de Justiça tem sido mais eficaz na pacificação daquela relação familiar até para que se desenvolva um processo de divórcio mais respeitoso e digno então é importante que a gente traga e amplie este tipo de tratativa em relação à violação de direitos humanos que foi trazida agora os direitos humanos são a nossa base como direitos individuais no momento em que nós fechamos os olhos e entendemos que direitos humanos é direito de bandido não, não é é direito de todos nós é o direito que fazia da Marielle a voz daquela comunidade esta voz é que faz com que haja a representatividade nas casas legislativas para que a legislação seja produzida voltada para o público realmente para o interesse público por isso que é importante que a gente faça este tipo de defesa é esse o valor especial e aqui eu vou divulgar o trabalho da comissão de direitos humanos da OAB e o trabalho da comissão de assistência carcerária também da OAB nós trabalhamos para que direitos humanos sejam observados o tempo todo para que o Estado se faça presente da maneira correta atendendo ao cidadão independente de classe cor, religião, orientação independente de qualquer fato muito obrigado deputado Cristiano pela voz muito obrigado pelo seu trabalho certamente há de frutificar para todos os cidadãos de Minas Gerais Ok, nós que agradecemos doutora Isabel representante da OAB Minas Gerais Sim, a doutora Renata tem a palavra Eu gostaria de agradecer a presença das defensoras populares que elas são um motivo de muito orgulho da nossa instituição e dizer que vocês têm papel fundamental nas comunidades porque se ainda o Estado não consegue chegar em cada canto em venda nova como ressaltou a Mônica ou em outras regiões e o bem-vinda também não consegue a defensoria às vezes também está muito centralizada o judiciário muito centralizado a gente depende de vocês para divulgar os serviços para orientar as mulheres para acolher para dar uma encorajada nesse primeiro passo e eu acho que seria muito importante que nesse processo de descentralização do atendimento da rede a gente pudesse realmente contar com a ajuda de vocês e com o fortalecimento desses núcleos regionais então queria agradecer e parabenizar que vocês estão presentes e ocupando esses espaços que são muito importantes ok a doutora Luisa bem primeiramente gostaria de parabenizar novamente também as defensoras públicas inclusive por um lado da delegacia conhecer o nosso trabalho e bem como a questão da mediação e da senhora eu também esqueci o nome da sua representatividade é do centro Mônica perdão eu acho fundamental as instituições de segurança pública darem as mãos para as representações populares a delegacia realmente está centralizada se encontra no Barro Preto é a delegacia especializada de atendimento a mulher de Belo Horizonte não existe mais quando realmente há casos de violência doméstica contra a mulher a gente deve procurar lá mas tem um ponto positivo disso apesar de ter centralizado no Barro Preto é para a gente dar o atendimento mais adequado a essa vítima inclusive a sensibilidade necessária à causa para não misturar por exemplo com tráfico com roubo que são as delegacias de Barro então faço um convite inclusive para a gente nos aproximar informações são fundamentais a polícia trabalha com a informação e justamente nesse sentido que eu concordo nós que estamos figurando nos cargos de segurança pública a gente apesar da falta muitas vezes de falta de recurso nós temos sim que nos posicionar para prestar o melhor serviço possível que está no nosso alcance e é isso que a gente luta lá na delegacia por aprimorar e as críticas construtivas serão sempre bem-vindas pode ter certeza tá bom muito obrigada ok Daniela só da ação final parabenizo a todos vocês que falaram que se exporam como a delegada falou que sem vocês a gente não não tem um vínculo não tem as distribuições de conhecimentos dadas a toda a nossa população as nossas cidades parabéns a todos aqui presente parabéns a todos que puderam comparecer e faço o convite também para a nossa união a gente trocar informações poder deixar um legado bacana né de como mulher apoderação da mulher na política e estendo isso a todos vocês a conhecer Igarapé e a gente poder fazer um movimento lá com as mulheres parabéns viu obrigado doutora Larissa desejo fazer uso da palavra ok então vamos passar para a nossa major gente eu estou ruim ruim de a lista a major Cleide Barcelos passou a consideração gostaria de agradecer novamente a oportunidade a todos que se manifestaram e também deixar as portas da companhia de prevenção à violência doméstica abertas para que todos possam conhecer o nosso trabalho como é a nossa atividade particularmente em Belo Horizonte nós temos equipes em todas as áreas de atuação da polícia militar e corroboro a fala da doutora Luísa as críticas elas devem ser ouvidas absorvidas e processadas para que nós possamos nos tornar pessoas melhores profissionais melhores e a questão da execução da atividade da melhor forma possível deve começar por nós porque a excelência não é fazer tudo de forma perfeita é fazer o melhor com aquilo que nós temos nas mãos e os desafios são muitos mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que tentar e fazer da melhor forma possível ok obrigado Andréia só gostaria de agradecer de mais uma vez deputado pelo convite de estar aqui e parabenizá-lo pela iniciativa pelo desenvolvimento brilhante na Comissão de Direitos Humanos sempre tratando de temas tão importantes e pela iniciativa pelo projeto já aprovado e pela iniciativa que está em curso nessa casa legislativa que eu acho que nós mulheres temos que ter o empenho de participar de estar mais ativa nessa sua proposta e estar participando mais e eu queria terminar falando sobre uma fala da Michelle Bachelet que como eu sou na posição de secretária de mulheres do PT então acho importante que nós mulheres estejamos sempre participando desses espaços de poder então quando uma mulher entra na política ela muda a mulher quando muitas mulheres entram na política ela muda a política então a gente só muda a realidade se a gente tiver participação de muitas mulheres e participação efetiva dessas mulheres e pessoas comprometidas como você também deputado estando apoiando as nossas iniciativas é super importante obrigado boa tarde a todos ok obrigado a todas quero aqui só para encerrar gente só dizer da questão da Marielle a gente tem que falar da Marielle não tem jeito é porque quando eu postei na rede social sobre o caso inclusive manifestando a minha opinião meu consternar pelo homicídio que a Marielle sofreu muita gente vinha na minha postagem e falava assim ah deputado mas é engraçado milhares de mulheres morrem todos os dias e essa comoção toda só por causa da Marielle é importante compreender o seguinte que justamente por isso porque a Marielle se indignava com essas mortes todos os dias que a Marielle usava o espaço que ela tinha para lutar contra essas mortes todos os dias ela usava da visibilidade do mandato do empoderamento para lutar contra essas mortes todos os dias então se torna então um símbolo dos poucos que ousam fazer a resistência contra esse tipo de violência por isso que houve uma comoção desse tamanho porque ali não morre somente uma pessoa morre um símbolo e isso é muito expressivo então eu explicava isso para as pessoas às vezes a gente perde um pouquinho de paciência porque a rede social é um trem danado mas aí eu tentava explicar com paciência mas, enfim eu acho que a gente precisa ter essa percepção eram as inúmeras vezes que ela não se calava diante de tantas mulheres que tombavam então era a voz a voz daquelas que morreram que se fazia viva em busca da justiça por isso que foi importante essa grande manifestação que nós fizemos gente, para a gente poder caminhar aqui para o final eu queria fazer aqui algumas propostas eu acho que nós temos o que um produto não sei se eu posso chamar de subjetivo mas um produto interessante que é ter feito essas instituições se encontrarem neste evento e é claro que isso de alguma maneira fortalece a rede como eu disse nivela a informação e a gente compartilha as ações mas eu queria também já que foi destacada a questão do nosso projeto da Bolsa Transitória a mulher vítima da violência pedir que a autorização para as instituições que se fazem presente para encaminhar um requerimento à comissão de construção e justiça onde esse projeto se encontra um pedido de celeridade pela aprovação da matéria pela relevância que tem e de maneira subscrita pelas instituições que se fazem presente se assim for possível uma manifestação favorável à aprovação dessa matéria haja visto que ela já está é o projeto de lei 4.432 de 2017 haja visto que ele já está previsto na lei que foi aprovada que é 2256 de 2016 então a gente estaria só reafirmando aquilo que o próprio governador já sancionou segundo ponto que a comissão de direitos humanos também encaminhasse um requerimento citando as instituições que se fizeram presente nessa reunião pedindo a comissão de fiscalização financeira e orçamentária e a comissão de participação popular que possa na revisão do orçamento do estado garantir recursos recursos financeiros para as políticas de promoção das mulheres no sentido das políticas de promoção das pautas das mulheres acho que também seria um outro requerimento importante e também com a permissão das instituições aqui um requerimento à presidência da assembleia pedindo apoio e celeridade na votação do projeto que institui a comissão permanente das mulheres na assembleia legislativa acho que são três ações mais concretas em pautas que são relevantes e que surgiram aqui na nossa discussão como fruto concreto aqui da nossa audiência então eu quero deixar a comissão de direitos humanos à disposição de todas que aqui se fizeram presente qualquer pauta que se fizer necessária que seja necessária uma audiência pública um debate público ou mesmo uma atuação mais específica do presidente da comissão e algumas circunstâncias que sejam mais imediatas então me coloco à disposição novamente agradeço a presença de todas obrigado pela colaboração e vamos fortalecer a nossa rede a nossa parceria tá bom ótimo dia gente até a próxima só um minuto antes de eu encerrar aqui eu preciso fazer uma fala aqui que a consultoria colou aqui para mim cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados desconvoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias agendadas para hoje às 16 horas e 15 minutos e amanhã às 14h30 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos